Calma, calma, devagar, devagar! Limão, vai deixar ela nervosa! Não esquenta, eu já estou nervosa! O momento histórico! A primeira vitamina arco-íris do mundo! Lá vai! Ufa! Meus parabéns, moranguinho! Espera! Falta alguma coisa! Eu esqueci o meu sabor preferido de todos! Morango! Tá legal, rápido! Preciso fazer uma vitamina de morango! O quê? Isso deveria ser morango! Limão? Essa não é a bica de limão! Essa não é a bica de laranja? Tem sabor de laranja, mas está com a cor errada! O que está acontecendo? Que sabor é esse? Kiwi? Melão? Espinafre? Ah, não! O tempo está passando! Vejam! Ah, não! Ai, puxa vida! Ah! O que aconteceu com essas bicas de suco? Talvez algum problema lá na fábrica? Nossa! O que é isso? Impressionante! Incrível! Lindo! Moranguinho? Princesa Tutti Frutti, o que está causando tudo isso? Ele! Ei, ali está ele! Para onde ele foi? É bem ali! Atrás dele! Ele está mudando as cores de todo? Ah, é! Isso mesmo! Ele pode ser pequeno, mas seus tutti brilhos são potentes! Ai! Ai! Mas achei que os tutti brilhos só funcionassem com frutas! Os brilhos dele funcionam com todas as coisas! Nós nunca vimos nada parecido! Ah! 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 Opa! Ah! Obrigado! De nada! Penda! 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 O problema é que falta apenas um dia para a grande colheita acontecer. Se ele fizer amanhã o que hoje está a fazer, como vai ser? Oh, seus, nem quero saber. Oh, oh. O café também corre perigo. Ai, ninguém saberá que sabor tem o suco que estiver bebendo. E se eu virar a Cito de Frutibabá por um dia? De grande ajuda seria, a colheita iria salvar. Mas eu não pediria uma tarefa desse patamar. Eu ficaria feliz em poder ajudar. É! Que ideia! Ele é tão fofo! Seria divertido! Nós todas ajudaremos. Isto é, se conseguirmos pegá-lo. Eu ficaria tão agradecida. Será um prazer. Temos que usar nossos talentos hoje, meninas. Qual é o plano? Correr atrás dele até ele ficar cansado e dormir? Gritar sorvete quando ele vier pegar a garmozelle? Nos separar e vasculhar. Ok, meninas. Ai, eu podia jurar que ele estava por aqui. Eu também. Será que ele desapareceu? Eu acho que vai ser o melhor pra mim. A gente começar a procurar. É, com certeza. Puxa! O bebê Tutti Frutti é muito mais esperto que a gente. Você tem razão! É, acho que a melhor coisa é a gente ir... Pra casa! Pra casa! Ir pra casa! É pra onde vamos agora? Nesse momento. Esperem! Vejam essa fruta! Nossa, a cor está toda errada! Puxa vida! Com certeza está! Acho que deveria ser... Azul Amora! Ah, você está enganada! Laranja é mais bonito! Amarelo Limão! É minha preferida! Rosso Amesha! Rosso Framboesa! Azul! Laranja! Amarelo! Azul! Laranja! Maranjo! Que lindo! Legal! Adorei! Olá, bebê Tutti Frutti! Olá! Meu nome é Moranguinho. Muito prazer! E Vermelho Morango é minha cor preferida! Minha também! Moranguinho, vem pintar! Moranguinho, vem pintar! Vem! Ai, que bonitinho! Que gracinha! Que fofo! Bem, parece divertido. Mas não acha que devemos perguntar à Princesa Tutti Frutti se podemos? Perguntar? Aham! Quando queremos fazer uma coisa, perguntamos às outras pessoas o que elas acham. Por mim, tudo bem. O bebê Tutti Frutti vai aprender muitas coisas. Se for passar o dia com vocês todas. Dia com o Moranguinho! Dia com o Moranguinho! Então está bem. Como é que se diz pra Moranguinho? Obrigado, Moranguinho! Ah, de nada! De nada mesmo! Tchauzinho! Moranguinho, esse é o bebê mais fofo do mundo inteiro! Está sendo tranquilo, Bancarababá. Ele é tão bonzinho! Bebê Tutti Frutti, você mudou a cor dessa água? Oh! Bebê Tutti Frutti? Oi, meninas! O quê? O que houve? Meu cabelo está oleoso. Olho de bebê? O quê? Não, isso é um frasco de condicionador. Espera, isso é óleo de bebê. Mas o óleo de bebê deveria estar num frasco azul. O que está havendo? Desculpa, Limão. Ele deve ter mudado a cor do frasco de condicionador. Agora como vou saber o que é o quê? Vou enxaguar seu cabelo de novo, ameixinha. Desculpe. Bebê Tutti Frutti! Agora Limão terá que refazer o cabelo da ameixinha. Por quê? Eu acho que ele não entende. É melhor pegá-lo. Ah, você é um campeão, senhor Caralonga Está quase vencendo Bem, esta será a minha primeira vez Acho que finalmente peguei o jeito da minha própria pista de minigolf Devo dizer que é uma ótima diversão O que houve com a minha bola? Desapareceu Sumiu diante dos meus olhos Esta é a minha Mas eu não sei como ela ficou verde Essa é a cor errada Não dá para enxergar Isso não é estranho? Você aí Você tem alguma coisa a ver com isso? Agora eu perdi de novo Ah, coitado dele Parece que nosso jogo já era Mas eu estava quase vencendo O que você acha, framboesa? Bem, eu gostei Ficou ótimo em você Também gostei Mas a outra é muito bonita também Vai querer experimentar de novo? Ah, sim Por favor Para! Ai, volta aqui Espere pela... Molanguinho O que você acha? Eu gostei muito desse também Mas... Ah, sabe Eu queria ter um monte de cores a mais Para mostrar a você Bê-bê, tu te frete? Sim, molanguinho Você tem que perguntar Antes de fazer as coisas mudarem de cor Por quê? Esse ficou péssimo Bem, por exemplo O que você acha dessa cor de chapéu Com a minha roupa? Peito Ah, nossa Ele nunca teria futuro Como um estilista Ai Como fazer alguém dessa idade Entender que o que ele faz Tem efeito nas outras pessoas? Oh, aí está ele Foi ele Faltava esse tanto Para eu vencer, sabe? Na minha pista de mini-golf É isso aí Sua pista de mini-golf Podemos levar o bebê Tutti Frutti Para jogar? Anda, anda, anda Mas, mas, mas Ele vai mudar as cores De todas as bolas Exatamente Vamos lá Mas... Confie em mim, Sr. Karalonga Acho que vai dar certo O senhor prestará um grande serviço Na nossa cidade Tutti Frutti Oi, o senhor? Eu vou sair Ouvi Ser Ei Oi Ok Fim Odo E Oi Ok Bem Pois Oh, veja bem, senhorita Moranguinho Essas são as últimas bolas de golfe sem ser verde que eu tenho Eu sei, obrigada por nos deixar usá-las Não se preocupe, teremos muito cuidado Não é mesmo, bebê Tutti Frutti? Então, o que me diz? Gostaria de experimentar? Sim, por favor Certo, bebê Tutti Frutti Tente fazer sua bola subir a rampa e passar pelo moinho de vento Desse jeito Viva! Malandinho! Obrigada, agora é a sua vez Não esquenta Você terá outra chance Mas antes, é a vez da Amora Linda Poxa vida! Essa não! O que vou fazer agora? Aqui foi a Amora Linda Eu não posso mais jogar Por quê? Porque essa não é a minha bola Minha bola é azul Moranguinho, essa é a sua? Ah, não Não pode ser a minha A minha já atravessou Minha vez! Minha vez! Ai, lamento, bebê Tutti Frutti Mas não podemos brincar se não soubermos que bola pertence a que jogador Não, desculpe, senhorita Moranguinho Quem sabe outra hora Ai, vamos, bebê Tutti Frutti Acharemos outra coisa pra fazer Jogar! Quero jogar minicolfe Por favor, Moranguinho Bem, o único jeito de jogar é se soubermos que bola é de quem Se ao menos tivesse um jeito de fazer as bolas voltarem às cores que elas tinham antes Ah, eu sei! Eu sei! Eu posso tirar os tutipilhos delas e deixar como eram antes, Moranguinho Eu prometo! Jura? Isso é ótimo Isso é ótimo Pode nos ajudar? Você fez um ótimo trabalho retirando os tutibrilhos das bolas de golfe Poderia fazer o mesmo com as outras coisas que você mudou pra que tudo fique como era antes? Sim! 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 Ah, e sabe? Como os dois são da mesma cor, eu só consigo diferenciar entre a flanela macia e a ajuda que penica depois que eu visto Ai, o que eu vou fazer da vida? Ai, o que eu vou fazer da vida? Ah, eu não sei Ei! Você sabe? Sei! 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 Ah! Obrigada, bebê tutti-frutti! Ai, agora eu sei o que é, o que! Como é que se fala? De nada, fomboesia! Muito bem! Eu não sabia qual era a cor certa da tintura nem o esmalte! Olha só pra mim! O que acha da limão? Bieta! Sim, que bom que você acha que ela está bonita Mas ela não acha que esteja bonita Não Não, sabe, cada um gosta de coisas diferentes E a Limãozinho gosta de como ela era antes de você mudá-la Tá bom Nossa Lindo Obrigada, bebê Tutti Frutti Que nota, irmão Obrigado, Molanguinho De nada Você é o primeiro a experimentar minha vitamina arco-íris Agora que as cores combinam com os sabores de novo, eu pude terminar Hum, bonito e gostoso Obrigada Que bom que você gostou Puxa, está muito bonito Obrigado, Molanguinho A cor que eu quero Não está aqui Já sei Olha, você pode deixar esse giz de cera com uma cor mais parecida com esta aqui? Ah-ah Por que não? Usar tutti-pílios para mudar as cores não é bom Oh, bebê Tutti Frutti Seus brilhos não são ruins Eles são lindos São maravilhosos São? Sim, eles são sim Tudo que você precisa fazer é pensar antes de usá-los Pense em como isso fará os outros se sentirem Molanguinho Sim? O que se eu não souber? Bem, é só você perguntar Ah, tudo bem pra você? Oh, claro que sim Ah, que lindo Brilhar Brilhosa Brilhosa? Não, não, não Brilhante Brilhante Ah, e assim ficou bem melhor O que acha, rocambole? Mostarda? Ah, muito obrigada Hum, agora o que rima com cadente? Já sei, reluzente No alto do céu Tão reluzente Olha, o que será? Uma estrela cadente Um pedido farei O que será? São muitos, eu sei Você há de concordar Uma bola brilhante Pequena luz branca Cai o diamante Muito me encanta Quando desaparecer Meu desejo realizará Quem sabe até amanhecer Outra estrela cairá Bravo Maravilhoso Senhorita Moranguinho Simplesmente maravilhoso Ah, senhor Caralonga Que bom que o senhor está aqui Falta só uma semana Pro próximo cantinho da história E o senhor é perfeito Pra me ajudar Com o poema Que eu vou ler Pra plateia Está quase pronto Eu acho Mas eu ficaria muito feliz Se me ajudasse Com essas duas palavras Seria uma honra Obrigada Só essas duas palavras Estão me... Opa, desculpa Café da Moranguinho Muitíssimo bom dia pra você Moranguinho falando Ah, que ótimo Já estou indo, framboesa Ah, pode cuidar da lanchonete Pra mim, senhor Caralonga Vou dar um pulinho Na boutique da framboesa E já volto Ora, certamente Fique à vontade Brilhante Não, não, não Brilhosa Estou tão empolgada Um vestido original Exclusivo e sob medida De caixinha de framboesa Pra minha noite de poesia Prontinho Eu já tenho todas As suas medidas Agora eu já sei O tamanho que será Seu vestido Pode relaxar Ah, gostaria de ver meus esboços Sabe, meus primeiros desenhos Pode fazer as mudanças que quiser Me surpreenda Eu adoro surpresas Bom, então tá É você quem sabe Portanto, eu vou, tipo Seguir com o que eu tinha Ou melhor Tenho em mente Se é o que você tem em mente Acho maravilhoso Bem, eu tenho que voltar pro café Obrigada Ele estará pronto pra você Até a hora da história Oh, estrela cadente Do espaço sideral Que deleite seria Vê-la, afinal Oh, estrela cadente No céu a descer Sempre brilhando A quero ver Não vá embora Não vivo sem você Senhorita Moranguinho Conhece alguma palavra Que rime com você? Por quê? Por quê? É claro É perfeito Quis dizer Por que mudar tanto o meu poema? O senhor não gostou? Oh, não Não, não Não, minha cara Eu simplesmente adorei Eu fiz apenas algumas mudanças Para dar mais a sensação De realismo, sabe? Um momento real Quando você viu a estrela Bem, pra dizer a verdade Eu nunca vi uma estrela cadente Era mais imaginação Oh, céus Mas pra ser uma poetisa Você deve escrever sobre o que conhece Para escrever sobre a sensação De fazer um pedido a uma estrela Você deve vivenciar isso Por si mesma Oi, gente Oi, ameixinha Pra onde você vai, Moranguinho? Eu vou acampar Quero escrever um poema Sobre fazer um pedido a uma estrela cadente O senhor Karalonga Disse que pra escrever sobre algo Você deve vivenciar isso Ah, sim Que nem quando eu danço A pessoa tem que sentir isso de dentro Ah, é Não acha que vai fazer muito frio Essa noite pra acampar? Bem, se me tornar uma escritora melhor Acho que vale a pena Ah, espera Eu tenho umas barrinhas energéticas de girassol Elas são perfeitas pra acampamento Obrigada, ameixinha Parece que a framboesa vai trabalhar até tarde Talvez precise se alimentar Ah, pode me fazer um favor? Cuide pra que ela não trabalhe demais Nesse vestido que está fazendo pra mim Pode deixar Devirta-se Olá, framboesa Como vai? Eu comecei um desenho que eu gostei Mas aí fiquei em dúvida Então fiz algumas mudanças E de repente eu mudei de ideia de novo e de novo Mas agora eu acho que gosto muito do modelo inicial E tenho medo de não terminar a tempo Oh, coitadinha de você Posso ajudar? Posso cortar coisas ou pode me ensinar o que fazer É muita gentileza sua Mas é muito importante pra mim que eu faça tudo isso sozinha Você me entende? Acho que sim Tem certeza? Tenho Só espero que eu consiga Minha nossa O que está dizendo? Que eu não entendo de moda Sempre elegante Sempre na moda E olha que só me tomou alguns minutos O que foi? Não tem o estilo da Moranguinho? Não tem problema nenhum Eu puxo o novo modelo da manga Pronto Olá, mocinha Sou o vestido novo da Moranguinho O que achou de mim? Ai Eu alegrei você Ah, sim Mas agora preciso mesmo voltar ao trabalho Ai, eu gosto tanto desse aqui Só queria Só espero Só desejo que eu termine a tempo Você vai sim Só precisa de uma boa noite de sono Um recomeço tranquilo amanhã E aposto que seu desejo se realizará Eu fecho sua loja Jura? Ah, tá bem Boa noite, ameixinha Obrigada de novo Amigos, são pra isso Oi, amor, a linda É a ameixinha Ah, perdi essa Tá legal Chega de bocejar E esse é o problema Ah, pobre frangoesa E vocês sabem como ela gosta que tudo o que ela faz fique o melhor possível Por isso eu acho que nós devemos terminar de fazer a roupa da Moranguinho Hoje O que a ameixinha está querendo fazer parece com essa história O sapateiro e os duendes Enquanto o sapateiro dormiu Duendes entraram na casa dele e fizeram sapatos pra ajudá-lo Podemos ser como os duendes As ajudantes secretas da frangoesa Fechado? Fechado! O que foi? Está bem Não vou mais dormir Tá bom Ah, morangolas, e agora? Está perfeito Bom dia, frangoesa Estávamos passando por aqui Nossa Dá uma olhada nisso Que roupa mais incrível Mas, mas, mas De onde veio isso? Não foi você quem fez? Ah, eu não me lembro de ter feito isso Eu acho que não faria tal coisa A noite inteira eu sonhei com costura Mas não me lembro Tipo, isso não parece com o meu desenho original Então eu... Bom, sabe? Pensamos que foram os... Os duendes da moda Duendes da moda? É! Sabe como? Na história sobre os duendes do sapateiro A Mora tem um livro sobre isso Ah, sim Algo como... Os tutti-frutis Só que com sapatos pontudos Eles sabem quando é preciso E eles vêm à noite para ajudar Jura? Podemos vê-los? Bem, ahm... Podemos! Bom, não podemos Ou melhor Podemos, mas não devemos A regra é simples Se espiar os duendes da moda Eles fogem e nunca mais voltam Isso mesmo, duendes O que vai fazer? Deve ter sido Porque você desejou muito Que seu vestido fosse feito Seu desejo se realizou Não que você não pudesse Ter feito sozinha E lembra o seu desenho Bem, na verdade não Este é bem mais... Mais complicado Mas poxa Se esses duendes da moda Conseguem fazer um modelo complicado Assim em uma noite Imaginem o que podem fazer Com um pouco mais de informação Agora posso radicalizar E criar algo para Moranguinho Que seja extra... Extraordinário Fora de série Algo desse tipo aqui Eu vou deixar um novo desenho Para os duendes da moda hoje E ver como eles vão se sair Talvez eles sejam Duendes de uma noite só? Talvez sim Mas caso eles tenham vindo para ficar Melhor eu adiantar Porque a Moranguinho merece O melhor possível Mantenham o calcanhar no chão O máximo possível Não acha que devemos contar a verdade? Como vamos ficar acordadas A noite inteira? Eu ia contar para ela Até alguém falar, hein? Duendes da moda Me desculpe Braços para cima E deem uma volta Grande plie Primeira posição Biscoitos para duendes Vamos precisar nos alimentar Vamos precisar nos alimentar Esse vestido é dificílimo Nunca terminaremos até amanhã Mas nós precisamos Pela framboesa Olha, vamos dividir o desenho em quatro partes E cada uma fica com uma Boa ideia Viu? Agora se chover não vamos nos molhar É só entrar na barraca Ai, eu não acredito Isso emperrou Não me digam Bom dia, framboesa Viemos ver a última criação dos duendes Isso é maravilhoso Principalmente essa parte aqui Eu adorei esse acabamento de renda Mas, olha Só chega até metade do caminho Parece que os duendes se perderam dessa vez Se perderam? Olha, eu acho esse vestido uma verdadeira obra-prima É fabuloso Olha só o detalhe desses botões Então Vela mente inesperada Mas, mas, mas Meninas Esse vestido não tem nada a ver com o meu desenho Mas eu gostei desse detalhe aqui E essa renda? E esses botões aqui são bem criativos Mas o vestido em si parece vários estilos diferentes juntos Já sei O que está fazendo? Não está fazendo um novo desenho, está? Ah, não, não, não Eu estou deixando um bilhete para os duendes Ué, pode nos dizer e... Caros duendes Por favor, concentrem-se em uma ideia E sigam até o fim Agradecida caixinho de frangoesa Entendeu agora o problema? Ai, acho mesmo que a melhor solução é fazer o que eu pensei Mas eu não sei como dizer as meninas de forma delicada Para elas não sentirem que eu estou, tipo, menosprezando os modelos delas E quantas noites vocês foram fadas da moda? Doentes Desculpa Perdi as contas Ah, quatro? Ah, olha só Estou quase abrindo café Então por que não volto aqui às cinco da tarde e resolvemos esse assunto? Terei uma solução até lá Ah, está ótimo Tá bom, muito obrigada Então, o que acha? Como posso convencê-las de seguir minha ideia sem terem seus sentimentos? Limonzinho, não estou ouvindo nada Pode passar no café lá pelas cinco horas? Tenho certeza que terei uma resposta Cinco? Ótimo, obrigada, moranguinho Ah, você tem que me ajudar A minha ideia é muito simples Mas eu não quero parecer mandona, sabe? Eu tenho que voltar para o café, mas pode passar lá às cinco A gente conversa Moranguinho, você disse cinco horas, né? Ah, oi, Amora Eu falo com você num instantinho Ah, oi E aí, tudo bem com vocês? Como vai? Oi, pessoal Chá? Bolinhos? Já sei Vitaminas Mas eu pensei Disse que nos encontraríamos a sós Não, eu não disse Lamento, meninas Mas eu não me sinto bem fazendo encontros secretos Tenho a sensação de que isso é algo que devemos conversar abertamente Afinal, ninguém ia gostar de saber que algo foi feito pelas suas costas Não é? Mas era só Mas era só Só estávamos tentando Tudo bem, tudo bem Eu sei que queriam ajudar a framboesa O que é muito legal Só acho que duendes secretos da moda pode não ser a melhor maneira Mas é que foi preciso Me ofereci para ajudá-la, mas ela queria fazer tudo sozinha Ajudar é bom, mas... Bem... Perdoe a interrupção Mas aqui estão minhas três últimas versões do seu poema para revisão, senhorita Moranguinho O que estava dizendo, Moranguinho? Ah, é que... Às vezes a gente quer fazer uma coisa do nosso jeito Sabe? É bom saber que podemos fazer algumas coisas por conta própria Por conta própria Isso Moranguinho está certa Devemos contar a verdade Ah, mas como? Ela ficará tão desapontada Prefiro fazer mais dez vestidos do que desapontar a framboesa Talvez o problema tenha sido não trabalharmos em grupo Vamos decidir por um único desenho e começar do zero Framboesa! Hora de acordar Bom dia, flor do dia O dia está começando Eu me acostumei a dormir muito Já que todo o meu trabalho está sendo feito para mim Uau! Ele está perfeito Está totalmente incrível Então, por que essa carinha triste? Porque não fui eu que fez Eu queria muito fazer algo lindo para Moranguinho Que fosse diretamente meu para ela Minha criação, toda feita por mim Mas eu não posso ter crédito por isso Mesmo sendo Fabulosamente fantástico Mas os doindos ainda precisam praticar mais chuleado Sabe, eu tenho medo de acabar ferindo os sentimentos dos doentes Mas eu só tenho mais um dia para fazer o vestido da Moranguinho E eu vou perguntar a eles se dessa vez eu posso fazer tudo sozinha Olha, Framboesa Não precisa escrever esse bilhete Tem... Uma coisa que precisamos lhe contar É que eu quero muito ler um poema para as pessoas que seja meu Oh, é claro Está coberta de razão, senhorita Moranguinho Receio que eu tenha me deixado levar um pouco Espero que saiba o quanto eu sempre apreciei sua ajuda, senhor Karalong Assim como eu aprecio a sua, senhorita Moranguinho Seu poema reacendou meu amor perdido pela poesia Ah, meninas Eu sei que só queriam me ajudar Bem, se eu falhar Pelo menos a Moranguinho poderá usar o vestido que vocês fizeram Bem, eu tenho muito trabalho a fazer Talvez tenha outra maneira de ajudarmos você, Framboesa Hã? Olha, se achar muito simples, Moranguinho Eu tenho um vestido reserva que pode Eu reconheceria um modelo Framboesa em qualquer lugar É tão lindo Já fiz muitas coisas realmente Mas nunca um pedido a uma estrela cadente Eu sei que são brilhantes e rápido transitam Com caudas cintilantes que o céu iluminam Talvez possam parecer espinhosas à beça Um dia eu vou saber, mas não tenho pressa Quem sabe onde ou quando se verá Acho que vou guardar meus desejos até lá Por agora vou me divertindo Imaginando a hora que verei uma Seremos para sempre amigas Seremos para sempre amigas Juntas como na canção Com licença, eu não queria interromper Oi, Joanita Sem problema Era só um ensaio para o café show dessa semana Deseja alguma coisa? Será que não seria incômodo pedir uma... Tícara de café? Imagina! Sente-se, o café acabou Mas temos chá, que tipo prefere? Ai... Algo quente e confortante Limão ou menta? Puxa vida, oh Deus, não consigo decidir O que você acha? Camomila Me desculpe, parece meio inquieta Algum problema? Tô nervosa, são minhas primas Joanoca e Joaneca? Elas deixaram o recado no meu telefone Que estão vindo me visitar a semana inteira E eu vou ter que dizer a elas que não dá Por que não? Meu quarto de hóspedes está sendo pintado Ai, elas ficarão tão desapontadas Tão descontroladas Ai, não sei como contar a elas Puxa vida Bem, e se elas ficarem comigo aqui no café? Oh, elas vão acabar dando muito trabalho pra você Eu adoraria ter hóspedes aqui Seria legal Tem certeza? Jura? Certeza absoluta Eu tenho um livro sobre como receber em algum lugar aqui Ótimo, quero ideias sobre como fazê-las se sentirem à vontade especiais Podemos fazer presentinhos Ah, sim, como um kit de viagem, talvez Ou um kit pra noite E eu posso costurar os saquinhos Aqui está Obrigada, amor Posso colocar escova de dentes, creme dental e sabonetes nos sacos Puxa Isso seria muito legal, Laranjinha A melhor anfitriã O grande manual de como receber convidados Em casa, longe de casa A primeira regra da boa anfitriã é fazer seus hóspedes sentirem-se à vontade À vontade? O que mais diz aí? Uma boa anfitriã deve tolerar as manias de seus convidados Nunca constrangê-los dizendo que a maneira deles de fazerem as coisas é diferente da sua Então, se dormirem de cabeça pra baixo, não dizemos nada? Acho que sim A chegada deles deve ser uma festa Podemos dar uma festa em homenagem a elas Ah, podemos fazer uma festa lá no café Vou fazer um cartaz de boas-vindas Eu te ajudo Obrigada, Limão Coitado Suas convidadas vão gostar tanto que quando menos esperar vai ter que abrir um hotel Ai meu Deus, tudo isso para minhas primas? Não vai ser divertido? Mas, Moranguinho, você teve tanto trabalho Todas vocês Puxa vida Você fez até bolsinhas de presentes Mas é assim que nos tornamos bons anfitriões, Joanita Estou gostando disso, é sério Mas você nem sabe se elas vão acabar ficando muito tempo Achei que elas fossem ficar uma semana Ah, sim, mas... Nunca se sabe o que pode acontecer Joanoca, Joaneca É que já faz tanto tempo Pois é, né? Podemos comer? Oh, ah... Bem-vinda à cidade Tutti Frutti É um prazer recebê-las Pessoal, estas são Joanoca e Joaneca Vocês ficarão comigo no meu café Posso ajudar com as malas? Ah, é, claro Fique à vontade Durante o dia, aposto que vão querer ficar com a prima de vocês Mas depois que o café fechar, preparei um quarto para vocês lá em cima Por que ficaríamos com a Joanita se podemos ficar onde tem comida? Ah, é, 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 é Oh, ah... Elas estão brincando, certo? Suas primas são brincalhonas, Joanita É, brincalhonas Olha, você vê as margaritas? Como expressão? Ah, que impressionante Joane, o que você ganhou? Ei, me dá isso Nem pensar Deixa eu ver a sua Ah, a sua é melhor Não é É, sim Ai, essa é minha cor preferida Não é, não É, sim Tá bom? O quê? Você é canudo? O que eu disse? Canudo? Que estranho Agora sim Minha nossa É meu Era meu Não Achado não é roubado Meninas, não usamos canudo em xícaras de chá Lembra? Uma boa anfitriã deve tolerar as manias de seus convidados Ahm, eu não sei se isso é mania ou falta de educação Falta de educação, eu receio Minhas primas são o pior dos piores Ah, joanaca! Ai, joanaca! Ah, joanaca! Minha nossa Bem, pelo menos elas parecem à vontade Eu acho, esse deve ser só o jeito delas Ai, moranguinho, eu sinto muito Não sei se você vai conseguir tolerar o jeito delas por muito tempo Não, 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 joanita Eu me ofereci para hospedá-las e é isso que eu vou fazer Oi, moranguinho Como vão as coisas com as gêmeas? Ah, vão Vem Olha só quanta coisa legal Eu trouxe um doce para você Vem cá, dá uma olhada nisso Meninas Não acabem com o perfume da laranjinha Que delícia Obrigada, moranguinho Que nada, imagina Bem, vou sair para entregar o resto Até mais Obrigada de novo De nada Meninas Oi, meninas Como vai o número de dança? Quase pronto para o café show dessa semana Meninas Nós podemos dançar? Olhem Somos muito boas Elas podiam fazer um número de comédia no show Por favor Não estimule Então, como tem sido o bancarão Petrião perfeita? Ah, então Puxa vida, deve estar se divertindo muito Aham Devem ter amado o quarto de hóspedes que preparou para elas Bem, elas gostaram mais do meu quarto Você deu seu quarto para elas? Ahm, elas meio que tomaram Mas eu não me importo Com a oportunidade de dormir no quarto de hóspedes Pena que não existe um livro chamado Como ser hóspedes perfeitos Esses são meus utensílios de cozinha Por favor, não coloquem na lama Ah, qual é? E o que deveríamos fazer com eles? É, queríamos ser escultores Fazemos arte Não quer poder me acordar do seu Meninas Por favor Se querem algo para comer, eu preparo para vocês Mas vou ter que pedir uma coisinha Não peguem nada de dentro da geladeira Por favor Isso aqui não é um café? Tipo, onde as pessoas comem coisas? Então, é o que estamos fazendo Seremos para sempre amigas Disso eu não abro mão Que legal Cara, o que? Ah, deixa eu cantar Eu canto melhor que você Ai, meninas Eu preciso muito ensaiar para o café show É uma noite de entretenimento que eu apresento no café É daqui a dois dias Ah, nós vamos ajudar Testando Ah, como é que se liga essa coisa? Isso aí Estamos ao vivo Vai nessa, joneca Seremos para sempre amigas Amigas, 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 amigas Seremos para sempre muito amigas 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 E o sol Amigas E o aduço para a cansa Ué, por que você fez isso? Nós estávamos nos saindo muito bem Estávamos se saindo? Eu queria que vocês saíssem Não vamos abrir mão da surpresa da apresentação antes da noite do show, não é? Ela tem toda a razão Ok, então do início Oh, Sr. Karalonga, como vai? Podemos conversar, Srta. Moranguinho, aqui fora Mas é claro Minhas hóspedes não estão incomodando, estão? Bem, é, eu vim aqui saber como você está passando Oh, é muita gentileza sua, Sr. Karalonga Eu estive pensando que talvez seja bom você relaxar um pouquinho Por que você não me deixa cuidar do café pelo resto do dia e vai respirar ar puro no lago Ou em qualquer lugar, bem longe daqui Então... Oh, eu não posso Afinal, elas são minhas hóspedes Pode sim, eu insisto Sr. Karalonga, não sei como lhe agradecer por isso Melhor ir agora, enquanto elas estão ocupadas Eu cuido delas Ah, boa sorte O perfume das flores desabrochando foi levado por uma leve brisa refrescante até o focinho do coelhinho Que percebeu que a primavera havia chegado Havia apenas uma coisa impedindo que o coelhinho desfrutasse da tranquilidade da campina Desculpe, mostarda, rocambole, terminamos a história depois Não consigo relaxar Estou com a estranha sensação de que tudo está errado lá no café Acho melhor eu ver como está o Sr. Karalonga e... E... e as gêmeas Sr. Karalonga Desculpe, Srta. Moranguinho Eu tentei pará-las Mas elas são... são incontroláveis Passaram manteiga no chão Manteiga no chão? Manteiga no chão? Por que alguém passaria manteiga no chão? É a minha vez Você não cabe na bandeja Eu posso sim Ah, então eu vou largar O café está fechado Desculpe Desculpa Não brinca com a gente não A gente volta para ajudar a limpar Nós nos empolgamos um pouco A gente ajuda a limpar Será que alguém pode me ajudar? Café da Moranguinho Tenha um muitíssimo bom dia Ah, alô, Princesa Tutti Frutti Sim, eles estão limpando tudo Fazendo um ótimo trabalho Não acredito que elas deixaram as torneiras de suco abertas Nos falamos depois, Princesa Eu vim ajudar Obrigada, Amora Moranguinho Está na hora de mandá-las embora Quem? Você sabe quem? Suas ós... pestes Como posso expulsar alguém que eu convidei? Quero dizer Elas são tão ruins assim? Eu sei que não quer falar nada de mal de suas hóspedes Mas às vezes desabafar com uma amiga ajuda Sabe, tira um peso Ai, quer saber? Você tem razão Melhor desabafar com alguém Pois então, meninas Eu quero que vocês fiquem aqui E quero que se sintam à vontade Mas... Eu quero ficar à vontade também Meninas, estão me ouvindo? Então, preciso que tenham mais consideração por mim e pelos clientes E posso ajudá-las com seus modos se aceitarem me ouvir Ouvir? Eu já ouviu bastante Eu também Olha, você já ouviu absurdo assim na sua vida? Sabemos quando não somos bem-vindas Bom, eu não sei se daria certo ficarem comigo Eu acabei de mudar todos os meus relógios para o quarto de hóspedes É o meu quarto de relógios Desculpe Bem, vocês poderiam dormir lá no meu chão Se eu não tivesse espalhado todos os meus tecidos lá agora mesmo Ai, eu sinto muito Todas as minhas primas estão me visitando São... Centenas de primas Minha casa está... Lotada Eu estou saindo de férias Hoje Bem nesse momento É? Podemos cuidar da casa? Ah, não Quero dizer, sabe... O chão acabou de ser encerado Não dá pra andar As pessoas de Tudfruz são tão... Rudes É Rudes como as pessoas do Vale Gladíolo E o povo de Melolândia Rudes, Rudes, Rudes No início todos parecem tão simpáticos E depois sempre se voltam contra nós Eu não entendo Olá Então, que tal nos hospedar hoje à noite? Ahm... Infelizmente não posso Por que não? A verdade é que não gostei de como trataram sua última anfitriã Minha amiga Moranguinho Ah! Nós também não Certo Pedimos desculpas, Joaneca e Joanoca Devíamos ter falado a verdade pra vocês Nós inventamos desculpas pra não ter que hospedá-las E isso não foi correto Quer dizer que ninguém gosta de nós? Gostamos de vocês Mas achamos que vocês não tiveram bons modos como hóspedes Vocês são divertidas, mas... Costumam passar dos limites Eu tive uma ideia Não se sinta mal, Moranguinho Em todos os lugares que as gêmeas já ficaram Elas foram expulsas por... Por... Bom, você foi a primeira anfitriã que não as expulsou É verdade Queremos dizer uma coisa Oh, desculpe Mas então... Será que podemos entrar? Bem... Claro Por favor Tá bem Gostaríamos de pedir desculpas Achávamos as pessoas rudes Mas nós é que somos rudes É, você foi uma anfitriã mais do que perfeita E foi a primeira pessoa a ser honesta com a gente E nós fomos pessoas terríveis É, péssimas Eca, eca Você ainda quer nos ensinar a ter bons modos? Aham E ser boas hóspedes? Eu nunca pensei que veria esse dia Vamos fazer um trato Eu lhes ensino bons modos Se também me deixarem ensinar vocês a cantar Fechado É, mas não vai ser fácil nos ensinar a cantar É, somos péssimas Sim, são mesmo Seremos para sempre amigas E disso eu não abro mão E sonhos viveremos Juntas como na canção E assim nós não teremos medo Nós poderemos arriscar No fim sempre vale a pena Pois seu amigo vai estar lá Pode até Perdida estar Se tem um amigo Eu sei vai achar o lar Doce lar Guardo lembranças no coração Lá Meu lar É meu destino Minha razão Tu, 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 tu Tu, 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 tu Às vezes vem a chuva Mas ela vai passar O que? O que? Bem, estou indo ao jardim Aqui está a Sr. Caralonga Chá de romã e maçã fatiada Obrigado, Srta. Moranguinho Não há de quê E obrigada por cuidar do café pra mim Com muito prazer E como é que anda o seu jardim? Ah, espero que as flores fiquem perfeitas A tempo do Festival de Flores Vamos, rocambole? Ah, sim O Festival das Flores O acontecimento do ano Oi, Moranguinho Oi, pessoal Oi, Floriano Tutti Frutti Nossa, suas rosas estão lindíssimas esse ano Como sempre O senhor deve vencer de novo Como sempre Obrigado, gotinha de limão Moranguinho também Pegue, Moranguinho Talvez suas flores queiram um pouco de água Antes que o dia fique mais quente Ah, obrigada Que lindas flores, Limãozinho Acho que este ano Suas flores serão as mais fortes candidatas ao prêmio Ah, não Até parece que minhas violetas Têm alguma chance Contra suas rosas vencedoras Não estou exagerando Você pode ganhar o primeiro lugar É muita gentileza dizer isso Primeiro lugar E agora Para aquela pessoa Que trabalhou do amanhecer até o pôr do sol Para cultivar as flores mais perfeitas O primeiro lugar O primeiro lugar é o conceito Para a gotinha de limão Oh, ele é de seu pai Ah, muito bom É Limãozinho O quê? Está ficando tarde Não vai entrar? Estávamos preocupadas Você já está aqui há horas Ah, eu já vou entrar É assim que eu cobri-las para dormir Boa noite Até amanhã Minhas violetas Terrível Terrível Trágico Que estranho Nós sentimos muito, Limão Minhas pobres violetas O que pode ter acontecido? Com certeza é um mistério Vamos descobrir como foi isso Mas quem faria uma coisa dessas? Quem? Acha que alguém pegou suas violetas? Um ladrão de flores Bom dia, senhorita Limão Chegou cedo, hoje? O senhor também Oi, tudo bem? Tudo bem? Limãozinho? Oh, céus Oh, terra É tristeza nos olhos dela Eu? Limãozinho teve um problema, senhor Floriano Uma de suas violetas sumiu Ora, pois Mas, como foi? Não sabemos Oh, que coisa terrível, meu bem Agora me sinto triste também Aposto que sim Vamos, Limãozinho Vou preparar umas panquecas E um suco de fruta surpresa Para você lá no café Limãozinho Limãozinho Não está achando Que o simpático senhor Floriano Faria uma coisa dessas, né? Claro que não, mas Bem Você não viu? Não viu o quê? O jardim dele Fica bem ao lado do meu É verdade E... Também é verdade Que conhecemos o senhor Floriano Há muito tempo Limãozinho É preciso ter cuidado ao acusar pessoas Você pode ferir os sentimentos de alguém Eu não gostaria que isso acontecesse Ai Tem razão, moranguinho O senhor Floriano jamais faria uma coisa dessas O que foi, senhorita Limão? Mas, 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 mas as violetas me insumiram Roubaram Santo caqui Não percebi Estava o tempo inteiro aqui Mas, mas, mas crime nenhum eu vi Bem, na verdade Nós não temos certeza se foi um crime Se o senhor Floriano não viu nada Deve haver outra explicação Eu acho que eu entendo o lado da limãozinho, moranguinho Ninguém mais ficou aqui o dia inteiro Além do senhor Floriano Ih, ele disse que eu sou sua maior rival Talvez fosse apenas um elogio a você Ele agenziu assim Por que você acha que ele roubaria suas violetas? Porque as rosas dele vencem o festival todo ano E ele quer garantir que vão vencer este ano também, entendeu? Ai, menino Volta aqui, seu danadinho Ah, limãozinho, sinto muito por suas violetas Eu sei o quanto você gosta delas E como é terrível perder uma coisa tão especial assim Obrigada, moranguinho Mas seria muito ruim se alguém acusasse você de roubo injustamente Eu sei, mas Por que ele estava lá o tempo inteiro Quando ninguém mais estava? Talvez Ele fique lá o tempo inteiro cuidando das rosas Porque ele gosta muito delas Assim como você gosta das suas violetas Ah, é verdade Então não fique imaginando o que aconteceu Até descobrirmos com certeza Está bem? Está bem, moranguinho Vou tentar Enquanto isso Torça para que o que aconteceu com suas flores Não aconteça de novo Isso foi bom, descer O que aconteceu? As minhas sumiram As minhas sumiram também Como pode? Quem fez isso? Assim como o alemão Todo mundo perdeu suas flores Nem todo mundo Senhor Floriano Perdeu alguma flor? Felizmente todas as minhas rosas permaneceram Sinto muito pelas flores que se perderam Quem mais poderia ser? Só pode ser ele O alemão tinha razão Isso é grave, moranguinho Muito grave Meu jardim está arruinado O que eu tanto temi Minhas rosas tão amadas Elas Elas sumiram daqui Ah, senhor Floriano Eu lamento, lamento, lamento muito Não imagina como eu lamento O que vamos fazer? O festival das flores é daqui a dois dias Vamos investigar isso até o fim, princesa Certo, meninas O que cada uma descobriu? Bom, com tantas flores desaparecidas A pessoa que levou Se alguém tiver levado Tá legal Se alguém tiver levado Ou a pessoa é muito grande Ou são várias pessoas Mas não achamos nenhuma pegada É Nenhuma além das nossas Nossa Isso é assustador Talvez o ladrão possa voar Pode ser A essa altura tudo é possível Onde vocês estavam na noite Que esta terrível tragédia ocorreu? Dormindo Eu também Ah, dormindo, né? Isso me parece muito suspeito Limãozinho Eles sempre dormem à noite Ah Desculpe Ah-ha Falada de pétala de violeta Como vai, senhorita Limão? Sim, minha preferida Minhas belas violetas Num prato Senhor Caralonga Como teve coragem Não Mas não são suas violetas Eu adubei Reguei E cuidei durante semanas No jardim Não são? Ah, não Eu mesmo as cultivei Infelizmente Elas não são belas o bastante Para entrar no festival Mas boas o bastante para comer Me desculpe, senhor Caralonga Me desculpe, senhor Caralonga E depois de você ter me alertado para isso Eu sei Às vezes é difícil não tirar conclusões Não farei de novo Quero esperar todos os fatos É isso que vamos apurar É isso aí Prontas para o acampamento Pegue a ladrão? Ah, isso vai ser tão assustador Mal posso esperar Prontas para o acampamento Ah, isso vai ser tão assustador E... Alguém pegou, pegou, pegou? Eu peguei. O cambole é o ladrão. Ai, nossa, quem vê cara não vê coração. Engraçadinha, ele é muito pequeno para ser o ladrão. E doce também, moranguinho. Então vamos, tipo, conferir as fotos. Ai, essa ficou ótima. Credo, e eu? Ei, irmão, essas fotos das suas violetas ficaram ótimas. Muito bem, moranguinho. Obrigada. Ei, meninas, venham aqui. Vejam isso aqui. Nossa, olha. O que é isso? Eu não sei. Mas seja o que for. Pelo ângulo da foto, estava exatamente ali. Vem, limãozinho. Você quer resolver isso, né? Ah, aham. Claro. Shhh, shhh, shhh. Façam muito silêncio. Andem com muito silêncio. Cuidado. Você é Bill? Sim. Aí está ele. Talvez seja melhor correr. Não, não tenha medo. Ele é um só. Nós somos seis. Sim, mas... Cinco de nós... Estão apavoradas. Eu disse à princesa Tutti Frutti que iremos até o fim. E é o que faremos? Bem... Agora... Ah! 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 O espantalho? Eu devia ter imaginado como quando pensamos ter visto animais nas nuvens. Então o que faremos agora? Eu sei o que eu vou fazer. Você irá para casa comigo, onde estará segura. Largue esta violeta. O quê? O que está vindo? Meu Deus! Pelo menos não houve outro furto de flores. Ano que vem, vamos fazer um festival de cerâmica para variar. Gente, estou falando. Tinha alguma coisa embaixo do chão. As coisas subiam, desciam, iam para lá e para cá e treminham como se fosse o fim do mundo. O fim do mundo? Fim do mundo que nada. Quase o fim do mundo. Não. O dia anterior ao fim do mundo. Quando chega a parte em que todas as formas de vida que existem vão acabar. Meixinha! Não está acontecendo! Calma, calma, gente, por favor. É alguma coisa embaixo da terra. Está bem ali. É onde fica o jardim. Vamos lá. Olha! Mais rosas do Sr. Floriano sumiram. Ai, ele vai ficar tão triste. Eu calculei que três das minhas sumiram. Sobraram duas. Ainda bem que levei minha melhor violeta lá para dentro. Tem só mais quatro violetas aqui fora. Posso até estar errada, mas acho que as flores desaparecidas e o tremor do solo têm alguma coisa a ver um com o outro. Você viu isso? Como pode? Como foi? Olha! Estou chegando à conclusão de que as flores não estão sendo arrancadas. É! Estão sendo puxadas para baixo. Segurem! Olha! Nossa! Gente, eu só queria dizer que lamento ter causado tudo isso e talvez seja melhor não sabermos o que está acontecendo e acabando com o mundo afinal. Você não quer descobrir tudo? Deixa disso. Estamos aqui com você. É! O que pode acontecer com nós, amigas? Estou com você. Ah! Que tal? Muita coisa. Limãozinho, está na hora de lançar uma luz nesse mistério. Certo, moranguinho. Se está dizendo... Monstro! Monstro! Por que você tinha que dizer isso? Será que ele tem uma cabeça ou duas? Parece ter três ou quatro. Ai. Meu Deus. Ele é horroroso. Muito horroroso. Muito, muito horroroso. É muito, muito lindo. Ei, pequenino. Está com medo da gente? Não vamos machucá-lo. Está com fome? Vamos ajudá-lo. Vamos, tipo, fazer uma pirâmide. É, boa ideia. Cuidado com o pé. Pega com a mão. Prontinho. Conseguimos. Acho que encontramos o ladrão. Acho que tem razão. Bem, Limãozinho, acho que suas violetas estão em primeiro lugar para alguém. Pena que é para um geomis. Espera, ele pode ser fofinho, mas o que vamos dizer à Princesa Tutti Frutti? Com ele por aqui não teremos mais festival de flores esse ano. Nem flores para ser mais exata. Eu acho que tive uma ideia. Se inscreva no canal. Limãozinho, você é demais Mas é uma pena não ter sobrado uma flor Pra você participar do festival Ai, é verdade Ei, Rafa, será que vai ganhar o festival? Ai, eu tô louco Pra saber do que a gente vai ganhar Posso ajudar, filha Floriana? Olá, Limão Obrigado Senhor Floriano, eu queria me desculpar por... Bem, o senhor sabe Achei que tinha pego minhas violetas porque queria vencer Oh, Limão Em meu coração Eu sabia que o senhor jamais faria algo assim Mas me deixei levar antes de descobrir a verdade O senhor me perdoa? É claro, Limão Sabe, eu queria vencer sim, mas... Que graça teria se eu fosse a única pessoa na competição? Eu soube que das flores que amava você abriu mão fazendo isso As minhas e todas as outras salvas estão Obrigada E boa sorte, espero que vença Obrigado, Limão E o segundo lugar eu concedo Para Floriano Tutti Frutti por suas lindas rosas Segundo lugar, não levou o primeiro prêmio? Eu não acredito, acho que as flores dele são as melhores E agora o primeiro lugar Para as mais belas flores da cidade Tutti Frutti O primeiro lugar eu concedo Para Gotinha de Limão Meus parabéns, Limão Suas violetas eram realmente as melhores Mas eu não escrevi nenhuma flor A Moranguinha escreveu você Gostaram dessa cor? Eu adorei Já provaram a nova vitamina no café? É, é uma delícia A propósito, onde está a Moranguinho? Oi, pessoal? Oi, Moranguinho Oi, Moranguinho Cheguei cedo? Bem na hora, é que eu estou meio atrasada Vamos ver Desculpe, Amora, você pode vir para cá? Você vai ficar bem aqui Já? Obrigada E vamos deixar essas unhas de molho Quanto tempo nós temos? O tempo está voando Podia ter um jeito de fazer o cabelo e as unhas mais rápido Eu não quero me atrasar para um evento especial Limão, você não é só a mais rápida É a melhor Como é que é essa? Obrigada, obrigada É o meu trabalho E um trabalho excelente Graças a você Todas vamos ficar lindas Para a inauguração do Country Club de Cricket do Sr. Karalonga Eu nunca joguei cricket Ah, é meio parecido com o golfe Mas com o arco no lugar dos buracos É legal Ah, é meio parecido com o golfe 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 Esse pode ser um novo visual. Ai, eu sinto muito. Calma, eu vou. Já sei, já sei. Nossa, olha isso. Tá, fica parada. Pronto, assim. Não, está lindo. Lindo mesmo. Não se vi melhor. Eu amei. Com certeza. Espera, espera, espera. Perfeito. Obrigada. Acho que emperrou. Não emperrou, não. Está trancado. Minha nossa, fiz a gente se atrasar e agora o Sr. Caralonga nos deixou de fora. Não acho que ele faria isso com a gente só pelo atraso. Amestinha, framboesa, vocês podem fazer cadeirinha? Claro. Pode deixar. Não, descer maior. Que horror. Não, não, não. Bem, ele está lá dentro. O que ele está fazendo? Com licença, Sr. Caralonga. Pronto, podem descer. Preciso me desculpar, Sr. Caralonga. Foi culpa minha um atraso para a inauguração. Eu é que peço desculpas, Sr. Nita Limão. A inauguração do meu country club de cricket, na verdade, bem, não será inaugurado. Não vai inaugurar? Por quê? Eu tive que adiar, devido, tenho até vergonha de dizer, ao gramado podado de forma insatisfatória. Lamentável. Totalmente lamentável, não é? Parece muito bom para mim. Nossa, está lindo. É lindo. Está lindo. Está maravilhoso. Como se joga? Parece ser legal. Posso ficar com o azul? Como é que se joga? A gente se reveza para acertar as bolas através dos aros chamados balizas. Mas não está nivelado. Ora, e se alguém jogar uma bola sobre um gramado desnivelado como esse? Oh, sabe-se lá onde a bola vai parar. Eu lamento, amiguinhas, mas é constrangedor dizer que só estarei pronto para inaugurar mais tarde. Adoraríamos ajudá-lo a parar a grama. É, sou ótima com uma tesoura na mão. É, foi ficado ótimo, irmãs. Obrigado, meninas. Mas a ajuda já está a caminho. Olá, amigos tutti-frutis. E obrigado por virem me socorrer. Vem para o banho. Vamos dizer. Viu, Limão? Não nos atrasamos, afinal. Só porque a inauguração foi adiada. Não, não foi sua culpa. Não foi sua culpa. Ei, que tal a gente fazer um piquenique no lago? Sim, limão! Sim, limão! Sim, limão! Sim, limão! Sim, limão! Limãozinho, obrigada, moranguinho, mas acho que eu tenho trabalho a fazer no meu salão. Mas as suas clientes estarão num piquenique. Não tem mais ninguém precisando de transformação. Meu salão precisa de uma transformação. Quero dar um jeito para que tudo fique um pouco mais prático, para que eu faça meu trabalho mais rápido. Certo. Vou guardar um sanduíche para você. Obrigada, moranguinho. Hum... Deixar um sanduíche para você. Hum, o novo salão mático Manicuras como mágica, pedicuras perfeitas Penteados mais rápidos do que você jamais viu Seus clientes vão adorar Que tipo de surpresa? Eu não sei, Framboesa A Limão só ligou e disse pra levar todo mundo lá pra uma reinauguração do salão dela Reinauguração? O que será que ela quer? Tadá! Bem-vindos ao novo salão da Limão Onde você entra e sai mais rápido do que diz oi e tchau Nossa, o que... o que é isso? Isso é o novíssimo salão mático Manicuras como mágica, pedicuras perfeitas Penteados mais rápidos do que você jamais viu Então, quem vai ser a primeira? Bem, eu acho que... Ah, claro! Vou experimentar Certo! Então, isso mesmo! Sente-se aqui Hum, o que eu faço? Nadinha! O novo salão mático vai fazer tudo! Bem-vindos ao salão mático! Em alguns segundinhos, um novo visual para a bala geral Nossa! Limãozinho, isso é incrível! Exatamente do jeito que você faz Obrigada! Ah, essa nova invenção é o máximo! Onde você comprou? Só liguei para esse número Próxima! Eu! Eu! Impressionante! Manteiga, o descorrendo é igual Incrível! É tudo idêntico! Tudo graças à Máquina dos Sonhos A amiga mais rápida da cozinha Nossa! Onde você comprou? No mesmo lugar em que a Limão comprou o salão mático Adivinha o que eu estou fazendo agora? O que está fazendo agora? Ah, está parada? Ah, desfrutando da companhia de suas talentosas e charmosas amigas Hum, comendo um waffle? Obrigada! Sim, estou fazendo todas essas coisas, além de... Estar limpando minha livraria! Ah, tipo... Hoje é tarde? Não, nesse momento! Meu novo fascinomático cuida de tudo enquanto eu estou fora Mantendo minha loja limpa e brilhando Não preciso fazer nada Ah, sem sobra tempo de atualizar minhas críticas literárias Ah, e quando pode me emprestar? Quando quiser Com licença, meninas Alô? Oi, Limão Ah, estamos todas aqui na mora vendo seu novo fascinomático Ei, alguém está precisando de... Tipo, um corte, manicure Essas coisas... Corte? Ah, manicure? Oi, Limão Não, muito obrigada Não Não, obrigada Tá certo Bem, então... Tchau Eu acho Oi, Moranguinho Em que posso ajudá-la? Novo penteado, manicure? Não Eu só queria saber o que você está fazendo no seu tempo livre Bem, é legal, mas... Na verdade, parece que eu não tenho muito o que fazer aqui E eu gosto de ser útil Tem alguma coisa que eu possa fazer no café para ajudá-la? É claro Adivinha o que eu estou fazendo agora? Adivinha o que eu estou fazendo agora? Ah, tomando vitamina E... Não me diga Estou limpando minha loja Pode me emprestar seu fascinomático? Mas é claro E aí, como são as vitaminas? Deliciosa! O que você acha? Cremosa e com sabor de fruta A Limão nasceu para isso Ah, acho que gosto mais quando você prepara, Moranguinho Bom, com prática, tenho certeza de que você fará do mesmo jeito que faço rapidinho É muita gentileza, mas... Não quero que gaste seu tempo me ensinando algo que você mesma pode fazer Não sei se trabalhar no café serve para mim Para dançar o tutibop, basta seguir os pés O ritmo Ah, sim O ritmo E um passo para a esquerda E um para frente E três passos Ou melhor, para a direita Opa É esquerda mesmo Nossa, você foi ótima Vamos dar uma pausa? Sinto muito, ameixinha Você foi muito gentil me contratando para ensinar Mas, sinceramente, você faz isso melhor do que ninguém E não há necessidade de duas professoras Ah, tem certeza? Eu tenho sim Legal, né? Ah, claro Mas, acho que você não precisa da minha ajuda Como assim? Ué, laranjinha Bem, quantas vezes vamos reorganizar essas latas? Ah, mas... Eu só quero fazer uma contribuição especial Como era antes Fazendo algo que eu me divirta Como eu me diverti arrumando cabelos Bom, você tinha ideias tão legais Sobre como reorganizar minha loja Eu estava pensando Sim Que tal a gente bolar uma ideia Para um novo negócio divertido? Começar um novo negócio? Eu não posso fazer isso Claro que pode A balsa da gotinha de limão Está oficialmente aberta Podem subir a bordo Isso aí Cuidado onde pisa Podem desembarcar Isso aí Cuidado para não cair Tchau, gente Obrigada, gente Foi incrível Nós voltaremos Nossa, outro piquenique Claro Decidimos fazer piquenique na beira do lago todos os dias Café, almoço e jantar Legal, mas... Três dias seguidos? Claro Por que não? Estão fazendo isso só por mim, não é mesmo? A gente? Nós? Queríamos apoiar sua nova balsa É uma ótima ideia O serviço é muito bom Obrigada, mas... Não é um serviço muito necessário Olá, nós somos nós! Não se esqueça Não é um piquenique Hoje é observação de pássaros Entendi Fechado temporariamente? Ah, não Mas, Limão Nós queremos você aqui Precisamos de você aqui O que a cidade grande tem Que nós não temos aqui? Algo que eu possa fazer para me divertir e me sentir útil Obrigada por se importarem Não fiquem tristes Eu voltarei para visitá-las muito Eu prometo Vem, eu tive uma ideia Você quer que a gente passe mel? Nos nossos cabelos? Mas, como isso vai evitar que a Limão vá embora? Observem Limão! Não pode ir embora Por que não? Olha só o que o Salão Mático fez com a gente Ah, não! Rápido, vamos voltar para o salão Não tenho certeza do que o Moranguinho vai achar desse plano Nossa! Agora não quer funcionar mais Que tragédia! Nossa, ainda bem que alcançamos você a tempo Você pode nos ajudar? Só se for agora! Mas tem certeza de que não pode nos acompanhar só para almoçar? Todos sentem sua falta muito, muito mesmo Obrigado, senhorita Moranguinho Mas a cada hora que deixo de aparar a grama É uma hora a mais de atraso para a grande inauguração Está uma maravilha! O que faríamos sem você? Obrigada, Limão Você é uma heroína Revista? De onde veio isso aqui? De onde veio o quê? Nós só queríamos que ficasse Mas é importante que a grama esteja reta Não é mais importante que todos se divertam juntos e fiquem perto um dos outros? Um belo passeio de barco Ah, e um belo piquenique no almoço Aposto que significaria muito para Limão Bem, eu não avaliei por este lado Eu não quero desapontar a senhorita Limão Mas a minha grama... Senhor Karalonga Queremos o senhor de volta É muito mais importante para a cidade Tutti Frutti do que essa grama Sou, ué? É claro O senhor não sabe disso? Ah, pode me dar licença Preciso dizer uma coisa a uma pessoa Hum, eu sou mais importante para a cidade Tutti Frutti do que você Já sei e agradeço o que estão tentando fazer Por favor, meninas, eu vou perder o ônibus Ótimo! O que está havendo? Moranguinho Ela vai embora Por favor, não permita, Moranguinho Não deixe ela ir Limão Está indo embora? Ah, Moranguinho É que eu não sinto que há necessidade de eu ficar em Tutti Frutti Não se não tiver algo útil para eu fazer Algo que todo mundo precise Vou dizer do que precisamos Alguém para cuidar dos problemas dessa máquina aqui Que problemas? Ai, por onde eu começo? Um A máquina não serve para bater papo E portanto é inútil para dar conselhos a gente Dois Ela não fala o quanto você está bonita nem dá dicas de moda Três Ela não ri de nenhuma piada nossa Quatro Ela não cabe no saco de dormir para dormir em nossa casa E nem sequer responde quando recebe um convite Que delicada Cinco Ela não tem ombro para a gente chorar E seis E este é o pior de todos Ela nunca abraça Nós amamos por quem você é como pessoa e amiga, Limão E essa máquina nunca poderá ser nada dessas coisas Eu devolvi a máquina dos sonhos Foi a melhor coisa Ela não tinha o toque pessoal que é necessário Isso quer dizer que tenho que devolver minha faxinomática? Ela ainda não limpou o estúdio de dança Não precisamos devolver a faxinomática O que estou tentando dizer é Oh, Limão Fica com a gente, por favor Oh, senhorita Moranguinho Tem razão Eu andei menosprezando vocês Senhorita Limão Desculpe não ter visitado sua balsa Como posso compensá-la por isso? Bem Pode nos ajudar a levar o salomático para a agência de correio Eu vou devolver Ora, ao seu dispor Ah, não! Puxa a vida Ah, eu sinto muito, senhor Caralonga Oh, imagina, senhorita Limão Sua máquina cortou a grama com perfeição Uhul! Portanto, declaro o country clube de críquete do senhor Caralonga Aperto aos trabalhos Senhorita Limão Acha que seria pedir muito? É tudo Puxa, essa carta vai ser levada à minha cidade grande? Deve ser muito importante Muito importante É um cartão de aniversário para um amigo meu Ah, espero que chegue a tempo Quando é o aniversário? Semana que vem Ah, vai ter muito tempo para chegar Outra carta Saúde! Obrigado Eu acho que dessa vez Eu acabei pegando Uma gripe abelhuda espirradeira Puxa vida Eu sinto muito Bom Sugiro que vá para casa Até se sentir melhor Ah, eu acho que é uma ótima Obrigado 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 Rápido O problema é que... O problema é ele Agora o único que sobrou para entregar as correspondências fui eu Puxa vida Mas isso também não seria problema Eu posso entregar as cartas para toda a cidade de Tutti Frutti Mas isso aqui não O que é isso? É entrega especial para o grilo Clareira de Campos das Castanhas A etiqueta diz que é para o aniversário dele E quando é? É hoje Hoje? Ai, não Calma, Joanita Deixe-me ajudar Não, não Devia entregar as correspondências Acho que você tem razão Coitado do grilo Pelo visto, seu presente de aniversário vai se atrasar Mas fazemos no mínimo o nosso melhor Peraí E se eu ajudá-lo? Eu poderia entregar esse pacote? Ora, ora É muita gentileza sua, senhorita Moranguinho Mas ir até Campos das Castanhas Não é exatamente um passeio, não é? Sim É depois da ponte Lá do outro lado do rio Eu tenho uma moto Tenho certeza que posso chegar a tempo E eu estou de folga do café Então estou à sua disposição Ora, ora Essa foi a coisa mais gentil que eu ouvi nos últimos tempos Tem certeza que quer tentar fazer? Absoluta Então está bem Erga a sua mão, por favor Repita comigo Eu, senhorita Moranguinho Eu, senhorita Moranguinho Faça chuva, sol, neve ou um forte e frio vento Faça chuva, sol, neve ou um forte e frio vento Prometo fazer o melhor possível para entregar a correspondência a tempo Prometo fazer o melhor possível para entregar a correspondência a tempo Você agora é uma carteira oficial da agência de Correios da cidade Tutti Frutti Ficou um arraso em você Você está linda, Moranguinho Obrigada, Laranjinha Obrigado, Moranguinho Isso significa muito para mim e para os Correios E certamente para o Sr. Grilo Joanita irá selar o pacote e encaminhá-lo Não é, Joanita? Ah, deixa eu ajudar Não, não, devia entregar as correspondências Bom, acho que tem razão Pronto, eu posso ajudar Ah, obrigado, senhorita Moranguinho Alguém em casa? Estou indo, Ameixinha Bem, se puder selar esse pacote, eu posso ir embora Ah, claro Selos, selos, selos Ah, fui eu Selos, selos, selos Pronto Não deve ser aberto até o Natal? Com certeza Seria trapacear Mas é de aniversário Ah, é Frágil Este lado para cima? Devolver ao remetente? Ah, entrega especial Espera, que tal também não derrube a embalagem? Uh, olha, achei um desculpe Não mora mais aqui Estava procurando este há meses Não Obrigada Ora, parabéns à nova carteira da cidade A Laranjinha me contou a novidade Oi, Ameixinha Amei o sapéu Pode ficar com ele? Não, só vou ajudar por hoje Olá, rocambole Muito cuidado com esse pacote, tá? Ele tem que chegar até Campos das Castanhas Campos das Castanhas? Lá longe? Vai conseguir chegar em um dia? Ah, ainda está de manhã Tenho muito tempo Espera Quem vai cuidar do seu café? O Sr. Caralonga Ele está dando aula de decoração de bolo Moranguinho Limão? O que foi? Estou com um problema Rocambole, é melhor esperar aqui Toma conta do pacote, certo? Limão, você está bem? Ah, claro, claro O que foi? Tem algo errado, não é? Aqui Saiu uma matéria sobre unhas de duas cores Eu gostaria de ver como meu cabelo está Espera Eu usei um novo mousse e ele não está dando muito certo Eu tenho medo que ela... Ai, eu não quero nem pensar no que ela vai fazer Quando vira é terrível demais Deixa eu ver Certo, mas, por favor, fique calma Como sempre Tá, tudo bem, vem Ah, tá ficando muito bonito Puxa, é um... Ah, penteado estiloso Agora eu posso? Ainda não Limão, tem que entregar uma encomenda para o carteiro-chefe Eu adoraria ficar, mas... Ah, Nananina, não Não pode me deixar Por favor, Moranguinho Pinge em algo Eu não sei o que fazer Quero que a Mora continue minha amiga Mas quando ela descobrir, ela vai... Ah, e depois... Ah... Ah, está bem Cadê o frasco? Sabe, eu tinha uma receita de bolo que vivia dando errado Ficava dura Então, acrescentei pudim na massa Pudim? Tente lavar o cabelo dela com pudim de baunilha Depois enxágue e aplique creme de pentear com um pouco de... Ahm... Óleo de abacate Isso deve amaciar Hum... Você acha? Não custa tentar E não esquenta A Mora sempre voltará Ai... Obrigada, Moranguinho Você me tranquilizou Eu estava tão nervosa que nem conseguia pensar De nada, amiga Agência de Correio Instituto de Frute Onde fazemos do mínimo o máximo O Joanita falando Ah, não Ah, sim, senhor Vou avisá-la imediatamente A Moranguinho já saiu? Já? Ah, por quê? O carteiro-chefe soube que a tempestade que houve outro dia bloqueou a estrada para Campos das Castanhas Ela não vai conseguir passar Ah, não Moranguinho Moranguinho, volta aqui Hoje só existe uma regra Você só pode dizer sim Se posso, claro Vamos lá Porque é hora de decidir Então Pense grande Não importa o que faça Pois Os pensamentos serão realidade Pense grande Ouça o seu coração Portanto, não esqueça Você tem que pensar Grande Oh, o que eu faço agora? Muito bem, rocambole Mas ainda que abríssemos caminho Demoraria muito Acho que o único jeito é a gente continuar Sem a minha moto Não esqueça Prontinho! Será que o endereço é muito longe? Olha, rocambole! Para lá fica a Campina do Carvalho. Para lá, o Vale das Rosas. Vila do Riacho. E esse deve ser o caminho para Campos das Castanhas. Essa não. Agora, para que lado devemos ir? Eu vivo pedindo para eles consertarem essa coisa, mas eles me ouvem. Porque você não sabe ser gentil. O que você entende de gentileza? Gentileza é o meu sobrenome. Ah, não é não. Com licença. É claro que é. Não é não. Então, qual é o meu sobrenome? Tuti Inseto. Seu nome é Joaneca Joaninha Tuti Inseto. Como é que sabe disso? Ah, meninas. Porque talvez eu a conheça desde sempre por ser sua irmã gêmea. Azar meu. Se tivessem me perguntado, eu teria escolhido outra irmã gêmea. Eu também. Teria escolhido três gêmeas, mas nenhuma delas seria você. Olá? Ora, não fique aí parada. Nós precisamos de ajuda. Vocês não estão falando comigo. Estão? Estamos sim, senhora. Com certeza, absoluta. Ah, em que posso ajudar? Não está vendo? Desculpe, mas... Vocês vão ter que me dizer. Vamos deixá-la adivinhar. Sua tonta. Nada de brincadeiras. Isso é sério. Bem, eu tenho algo que é sério também. E... Ah, sabem como chegar a Campos das Castanhas? Ah, perdemos nosso piquenique. O quê? Ele subiu da gente. Subiu? Subiu de vocês? E estamos com muita fome. Eu estou com mais fome que você. Eu falei primeiro. Não quer dizer que esteja com mais fome do que eu. Meninas, por favor, expliquem melhor como o piquenique subiu de vocês. Bom, nós estávamos procurando um lugar para fazer nosso piquenique. Eu tive ótimas ideias, mas ela não me ouviu. Porque as minhas ideias eram melhores. E enquanto estavam discutindo, a flor onde deixaram as coisas do piquenique cresceu. E agora, nosso piquenique está lá em cima. E nós aqui embaixo. E eu estou com fome. Eu estou mais. Eu estou. Não comecem. Melhor descermos as coisas antes que a flor cresça mais. Nem pensar. Você vai nos ajudar? É claro. Mas precisamos ser rápidas. Nossa, é muita gentileza sua. falta pouco. Calminha, calminha. Agora abaixem. Cuidado, rocambole. Ai, pronto. Isso é meu? Não. Eu que fiz. Você fez pra mim. Tá bom. E o que você fez pra mim? Não derrama isso. Eu não consigo abrir. Então deixa que eu abro. Com suas mãos fracas? Acho melhor não. Vamos lá, rocambole. Acho que a única coisa a fazer é arriscar uma dessas estradas. Aonde você vai? Não vai ficar com a gente? É um piquenique pra dois, mas você pode comer um pouquinho. Obrigada, mas tem que entregar uma encomenda pro Grilo Clem. Se ao menos eu soubesse como chegar lá. Isso mesmo, é aniversário dele. Pois é. Pena que ele não vai dar uma festa. Talvez ele não tenha nos convidado. Porque alguém não me convidaria. Como sabem que é o aniversário dele? Ele é um amigo nosso. É? Ele mora no final dessa estrada aí. Essa estrada? Não, aquela. Desa. Pra lá, para o rio. Aê, você está certa? Estou? Está. Siga até o rio, atravesse a ponte, cruze a colina seguinte e chegará lá. Ai, obrigada. De nada. De Espanha. Ouviu isso, Rocambole? Parece ser um rio. Vamos. Olha, Rocambole, a ponte. Vamos lá. Depois da colina fica Campos das Castanhas. Estamos quase lá. Nós vamos chegar a tempo. aqui. Rocambole. Puxa. Foi por pouco. Cuidado. Cuidado. Agora não tem como atravessarmos. Todos, que Estes 1980s from Contra todos. Tras do mundo. Está oficial. Tango já. Oi, moranguinho. Como foi sua entrega em Campos das... castanhas? Não consegui chegar lá. A estrada estava bloqueada, a ponte quebrou. Ah, moranguinho. Olha, eu tenho que contar ao carteiro-chefe o que aconteceu. Está bem. Tem alguma coisa em que eu possa ajudar? Eu queria muito. Eu só... Ai, não sei bem o quê. Ei, seu cabelo está muito bonito. Sua ideia deu super certo. Obrigada. E o óleo de abacate? Meu cabelo nunca esteve tão brilhoso. Eu adorei. Puxa, que bom. Que dia. Mas foi tudo entregue. Lamento dizer que nem tudo. Eu sinto muito. Eu tentei. Eu consegui chegar até a ponte, mas... Estava quebrada. É, eu fiquei sabendo. Depois que você saiu, não deu pra avisar antes. Foi um feito e tanto ter chegado tão longe. Mas eu não entreguei a encomenda. A correspondência não chegou. Ai, eu prometi que chegaria. Não, não. Na verdade, você prometeu fazer o melhor que pudesse. E você fez. Olha, às vezes acontecem coisas que vogem ao nosso controle. A única coisa que podemos fazer é o melhor possível. Vou ligar para os correios da cidade grande. E vou ver se consigo trazer ajuda. Talvez pegar a estrada da Campina do Carvalho e chegar em Campos das Castanhas por lá. Chegarão aqui a tempo? Bem, fazemos, no mínimo, o nosso melhor. Eu só queria ter feito essa entrega. Talvez ainda possa, moranguinho. O que é isso? Eu andei divulgando que você precisava de ajuda. Você sempre nos ajuda quando precisamos. É, então nós decidimos ajudá-la. Aqui na cidade Tutti Frutti, nós sempre tentamos ajudar uns aos outros em suas tarefas. Nós pensamos juntos e bolamos uma ideia para ajudá-la a entregar a encomenda. Obrigada, pessoal. Que ideia. O que você acha? Precisa de ponte agora? Acho que isso é perfeito. Obrigada, pessoal. Ah, está esquecendo, senhorita moranguinho. Ah! Pronto! Segura firme, rocambole! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Tranquilo, tão calmo, tão... Laranjinha, o que foi? Alguma coisa encostou no meu pé. Um minguia, um monstro marinho. Pode ter sido só uma planta. Olha só isso! O que foi? É um peixinho! Até que é bonitinho. Bonitinho? Aquelas não são as mais fofas e maravilhosas bochechas que você já viu na vida? Ah! Oi, peixinho! Oi, fofinho! Olá! Não tenha medo, você está sozinho. É muito pequeno para ficar sozinho. Ah, coitadinho. Ah, aposto que ele está muito bem e... Ah, o que está fazendo? Eu vou levá-lo para casa. Mas alguém tem que cuidar dele. Coitadinho, sozinho, nesse mundo enorme. Vem cá, minguinho! Laranjinha, calma! Mais doce, pequenininho! O que foi? Pode confiar em mim. É, eu não vou machucá-lo. Laranjinha, me ouça um segundo, tá bem? Ele está ouvindo, coranguinho, mas ele está conseguindo fugir. Mas pode, mas... Só quero pedir para você pensar melhor. Ele pode ser fofo e pequeno agora, mas ele vai crescer e aí pode ser muito mais difícil de cuidar. Você pode... Você pode estar certíssima, moranguinho, mas você sempre diz que mesmo sendo pequenas, somos capazes de grandes coisas. Ah, alguém tem que cuidar dele! Ele... Cadê ele? Olha só! Ele quer ir morar comigo. Eu acho que vou chamá-lo de... But. But? Ele tem cara de But. Tem cara de encrenca. Por mais fofo que seja. Mas é você quem sabe, Laranjinha. Ah, por favor, moranguinho, não confia em mim. Claro que sim, mas é que... Pois eu vou provar para você. Eu vou cuidar melhor desse peixe do que... Todos os peixes que já foram cuidados no mundo inteirinho. Eu vou alimentá-lo e ler para você toda noite. Mal posso esperar para ler as minhas histórias favoritas para você. E eu vou te dar uma linda casa, onde você vai ficar seguro e aquecido. Ou melhor, fresco. Espere só para ver. Você vai adorar a sua casa. Qual é o nome dele? Stuart. Não é o nome de peixe mais fofo que você já ouviu? Stuart? Cadê a Laranjinha? Olha, ele é muito fofo. Oi, limãozinho. Olá, amixinha. Olá, framboesa. Oi, limão. Oh, que lindinho. Eu espero peixe. Cadê o seu peixe? Como vai chamá-lo? Com feixe. Com feixe. O nome dele é Joe. Achei que fosse Stuart. Bonito e adequado. Digno e bem pensado. E vejam o que ele aprendeu a fazer. Minha nossa, Joe. Já é o quinto aquário que eu compro em dois dias. Toma aqui, garotão. Bom menino. Se esse não adiantar para você, moranguinho, tem um com figuras. Ah, eu adoro quando tem figuras. Amora. Ah, oi, moranguinho. Viu a amor, a linda? Estou bem aqui. É uma emergência. O Joe está doente. Eu preciso de livros sobre peixes, doenças de peixes, cura para peixes, remédio para peixes. Ah, não. O que houve com ele? Relate os sintomas, por favor. Bom, ele tem... quistos. Oh, Joe. Eu sinto muito. O que eu fiz de errado? Eu tentei dar a ele tudo o que um peixe precisa. Eu sei que sim. Tudo o que um peixe pode querer. Eu sei que sim. Tudo o que um peixe... Ele não é um peixe. Ele é um girino. Um... um girino? O que é isso? Um bebê. Bebê sapo. O Joe é um peixe. Ele é um sapo. O Joe é um sapo? Bem, ele será. Em breve. Ele vai ganhar braços e pernas e perder a cauda. Este processo se chama metamorfose. Então... Então, pelo menos, ele não está doente. Mas, talvez seja melhor levá-lo de volta ao lago, né? O quê? Eu não posso fazer isso. Eu prometi que ia cuidar dele. Mas isso foi quando achou que fosse um peixe. É que... Bem... Um sapo não é mais do que você esperava? Eu não vou virar as costas para o coitado só porque ele... Mudou de espécie. Ele... O Ji... Não tem culpa de ser um sapo. Certo. Pronta. E... Levanta. Pronto. Esse é o painel frontal. Painel frontal de quê, framboeja? Ah, eu não mostrei. Você não viu? Então, venha cá. Venha ver. Isso aqui é demais. Eu sei. Eu sei. Ficou sem palavras. Pabuloso, talvez. Incrível. Arrasador. Sensacional. Então. A Laranjinha me indicou como estilista. Eu estou criando todas as roupas para ela e o Ji. Semana que vem, ela vai levá-lo a um show de salto e adestramento. E eles dois vão exibir os modelos ultra avançapos de caixinho de framboesa. A Laranjinha disse que será uma ótima propaganda. Você sabe. É possível. Bem provável. Quem sabe, talvez, eu tenha a minha própria linha de roupas para pets nas lojas do próximo outono. Por favor, fique quieto. Eu não posso dar o laço sem você... Ora, quieto. Não, não pode beber o shampoo. Ai, por favor. Ah, se não fechar a porta, ele pode fugir. A Laranjinha acha que o ramo de embelezamento de pets é um bom negócio. E agora, o perfuminho. Ele é meio fedido. Tá legal. Espera um pouco. Ah, não. Está atrás dele. Ji! Desculpe, Laranjinha. Ele estava tão quieto, mas, de repente, algo o assustou. Talvez ele não goste de perfume de lavanda. Talvez não tenha gostado do laço. Talvez não tenha gostado da cor. Ou talvez sapos não usem laços. Laranjinha, eu acho que... Acho que sapos não deveriam ser lavados. Nem arrumados. Talvez fosse melhor soltá-lo na natureza. Na mata? Sozinho? Ah, não, não. Não mesmo. Ele está muito melhor comigo. Vem, a Ji! Obrigada, Limão. Eu vou trazer ele de novo amanhã. Vou ter uma conversa com ele e ele vai se comportar melhor. Eu prometo. Mal posso esperar. O que é isso? Suro que não é minha barriga. Nós acreditamos. Eu tenho a sensação de que sei exatamente o que pode ser. Ah, não. É o Ji coaxando. E como dormir com um barulho desses? Talvez coaxar seja só uma fase e depois não faça mais. Eu acho que essa é a única coisa que ele não vai deixar de fazer. Cadê a Laranjinha? Ela foi dormir cedo. Estava cansada de ficar atrás do Ji. Vamos lá, meninas. Vamos pensar num jeito de fazê-lo dormir. Ah, leite quente. Não, isso não. Ah, um cobertor. Não, esquece. Ah, a canção de ninar. Ah, peraí. O que diz? Ah, canção de ninar. Uma canção de ninar para um sapo. Gostei disso. É, eu vou continuar. Feche os olhos como um sapo. Pare de coaxar. Bons sonhos, sapinho. Está na hora de dormir. Ah, quem? O que? Ele... Vamos. Vamos. Volto em cinco minutos. Já tem mais de cinco horas. Onde será que ela pode estar? Ai, preciso de algumas lâmpadas para meus abajures. Fechado ainda? Ficou fechado ontem também. Eu quero pintar uma linda tulipa na campina, mas eu estou sem pincel. Bem, acho que eu vou ter que fazer uma escultura de tulipa, então. Quem dera que eu pudesse esculpir lâmpadas para mim. Esse lado tem que ficar bem raso para o G poder sair. Eu não quero que ele acabe se machucando por ter que pular demais. Laranjinha, o que está fazendo? Construindo uma piscina para o G. Não é incrível? A Laranjinha prometeu me deixar usar para as aulas de baleia aquática se eu ajudasse a cavar. Bom, devo admitir, Laranjinha, você está dando o melhor para ele. Tudo o que ele precisa. E então, quando a senhora Jill Burry voltou para casa e descobriu que os gatos tinham bagunçado o seu jardim... Ah, com licença. Café da Moranguinho, muitíssimo bom dia para você. Moranguinho falando. Ah, seus. Sim, imediatamente, princesa Tutti Frutti. Eu chego aqui e olha só o que eu encontro. Nosso suco de frutas arruinado. E veja... Eu sinto muito, princesa. Vou falar com a Laranjinha. Obrigada, Moranguinho. E ergam graciosamente o braço esquerdo. Por favor, pessoal, isso é balé aquático, não é uma marcha militar. E agora, pessoal, com graça e estilo, eu quero que vocês... Cuidado! Minha nossa, estão todos bem? Eu estou bem aqui. Sim, eu acho. Ah, Moranguinho. A Laranjinha permitiu que eu usasse a piscina, mas todas as aulas são interrompidas pelo gi. Vou falar com ela, eu prometo. Moranguinho, aconteceu uma tragédia. Olha, eu não quero nem pensar. O que foi, Framboesa? O que aconteceu? Eu estou nervosa. Dá para perceber. Por que está nervosa? É todo o meu trabalho, minha costura, meu acabamento. Os modelos ultra-avançados? Ai, vou adivinhar. O sapo não gostou? Não. Ele adorou tanto que comeu tudinho. Minha nossa. E tudo o que a Laranjinha disse foi. Ele é só um sapo. Ele não sabia o que estava fazendo. Não parece típico da Laranjinha. Não, parece típico da Laranjinha que arranjou um bicho que ficou mais importante para ela do que bons modos. Eu vou falar com ela. Moranguinho! Laranjinha, o que foi? É o gi! Ele sumiu! Olha, não se preocupe. Todos estão procurando. Aposto que os tutti-frutti o acharão a qualquer momento. Ele não pode ter ido muito longe. Eu fiz tudo o que eu podia por ele. Eu o mantive fresco quando estava calor. Quente quando estava frio. Eu dei banho, dei abrigo, Libra. Nenhum sapo foi tão amado assim. E agora ele foi embora. Laranjinha, achei o seu bichinho. Olha, ele está ali. A gente encontrou. Ele está ali. O que está fazendo aí em cima? Desça aqui agora mesmo. Agora ele dormiu. Eu vou acordá-lo. Opa! Eu não sei se isso é uma boa ideia. Olá! Acorda, sapinho! Não, Zee! Não! Atrás do saco! Atrás do saco! Eu não Grossço! Eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo. Acho que devemos conversar. Laranjinha, todo mundo a conhece como uma menina gentil e prestativa. Mas acho que talvez esteja tentando ser tão gentil e prestativa com o Ji que acabou esquecendo das outras pessoas. Mas vocês são minhas amigas. As minhas melhores amigas. Eu jamais esqueceria de vocês. O que quero dizer é que o Ji tem causado tanta confusão e... Mas ele não tem consciência disso. Exatamente. Acho que ser responsável por um bicho significa assumir a responsabilidade por todos os problemas que ele causar. Porque o bicho não tem consciência disso. Eu sei. Eu preciso melhorar nessa questão de ser responsável pelo Ji. Estou fazendo tudo o que consigo imaginar. Não sei mais o que fazer. Bem, talvez a melhor maneira de cuidar do Ji seja... Não cuidar do Ji. Como assim? Laranjinha, eu não vejo o Ji fazendo parte daqui. Ah, moranguinho, por favor, dê a ele. Ou melhor, a mim outra chance. Eu prometo que ele não vai causar problema para mais ninguém aqui em Tutti Frutti. Mas como? Você vai ver, eu vou treiná-lo. Você diz que mesmo sendo pequenas, somos capazes de grandes coisas. E eu sei que posso fazer isso. Eu não vou fugir da minha responsabilidade com o Ji. Bem... Nossa, eu nunca vi esse lugar tão limpo e arrumado antes. Eu quis fazer uma coisa legal para compensar pelo Ji ter comido as roupas. Obrigada, Laranjinha. Jura? É toda minha. Eu prometo que o Ji não vai mais atrapalhar nenhuma aula sua. Obrigada, Laranjinha. Espero que os Tutti Frutti aceitem montar no Ji para compensar todos os problemas que ele causou. Ah, bom? Não está se divertindo, né, amigão? É... Ah, oi, moranguinho. Oi, Laranjinha. Eu vim dizer que todos estão muito agradecidos pela forma como se desculpou pelo Ji e seus... transtornos. Tudo voltou ao normal aqui em Tutti Frutti. Ah, que bom. Sei que tem sido difícil. Mas também sei que se for para fazer a coisa certa para o Ji, você pode fazer algo ainda mais difícil. É claro, eu faço qualquer coisa pelo Ji. Do que se trata, é mais difícil do que tudo que eu já fiz até agora, porque foram grandes coisas. O que pode ser maior do que isso? Deixá-lo ir. Ah, moranguinho. Às vezes, as maiores coisas que temos que fazer são aquelas que nem sequer vemos. Prontinho. Você acha que ele vai pensar que eu não gosto dele? Eu tenho medo que ele não consiga superar. Ah, Ji, eu sei que isso é difícil. Tente ser forte. Ele nem me disse adeus. Mas você viu como ele ficou feliz? É, você tem razão. Ele não estava sem medo. Puxa, essas margaridas parecem estar com sede. Vocês estão crescendo incrivelmente rápido. Oi, Amora. E aí, como anda seu jardim? Sem dúvida, são as flores que crescem mais rápido no mundo inteiro. Eu plantei as sementes hoje de manhã e, olha, elas já brotaram. Puxa, é rápido mesmo. Margaridas de crescimento a jato. De pequeninas sementes a flores perfeitas em apenas alguns dias. Ah, que tamanho será que ficarão? Aproximadamente do tamanho da minha loja. Ah, já ia esquecendo. Seu livro de receita chegou hoje cedo. Ah, que maravilha. Aqui está. O livro do majestoso bolinho. Grandes receitas para pequenos cozinheiros. Ah, obrigada, Amora. Ora, não há de quê. Tem uma receita de bolinho de milho aqui que eu estou ansiosa para fazer. Eu soube que é muito boa. Mas é mais complicada do que tudo que eu já cozinhei até hoje. Já li sobre o autor, um chefe muito famoso da Cidade Grande. Tenho certeza que se você seguir as instruções vai dar tudo certo. E aí Tchau, tchau. Hum, forno pré-aquecido a 180 graus. Pronto. Ajustar o timer para 25 minutos. Pronto. O que está acontecendo? Moranguinho, o que houve? Eu não sei. Algum problema com o forno. O que foi isso? Minha receita de bolinho. Se são só bolinhos, quero saber quando vai ser quando fizer um bolo grande. Obrigada por me ajudarem a limpar. Quando alguém em tutti-frutti precisa de ajuda, todos ajudam. Isso aí. É, sem problema. É um prazer ajudar. É assim que fazemos em tutti-frutti. Essa é a coisa mais estranha que eu já vi. Tem certeza que seguiu a receita direitinho? Acho que sim. Bem, a explicação mais provável é que você deve ter confundido alguma coisa ao longo do processo. Parece que sim. Mas fiquei atenta para seguir as instruções. Bem, então vou ter que tentar de novo. E dessa vez vou ser super cuidadosa. Nossa, não é pra menos que se chamam a jato. Vocês estão ficando enormes. Estou percebendo que vocês estão ficando um pouco diferentes da foto. Mas ainda estão muito novinhas. Vamos ver como vão ficar quando crescerem. Essa não! O que está acontecendo isso? Vem, vamos lá! O que deve ser? Não se preocupem. Dessa vez eu só coloquei um pouco. Só um pouquinho mesmo de massa no fono em vez do tabuleiro cheio. Dessa vez eu só vou precisar limpar o forno. Tá legal, já sei. Vamos mudar o nome pra bolinha surpresa. Bolinho explosivo? Mega bolinho explosivo supremo! Isso é muito divertido! Isso não faz o menor sentido. Eu fui super cuidadosa em seguir as instruções, mas aconteceu a mesma coisa. Eu conferi cada passo. Conferi duas vezes a temperatura do forno, três vezes o timer. Ah, talvez a receita esteja com algum erro. O que vocês acham? Eu acho que é muito improvável. É mais fácil ter sido algo que você fez. Muita farinha, água insuficiente. Eu medi tudo até a última gota. Mas, sabe, às vezes a possibilidade mais improvável é possível. Deve ter um erro no livro de receitas. Mas como pode isso? Sei lá. Mas o único jeito de descobrir é tentando novamente. E prestando uma super hiper atenção em cada passo. E se ainda assim der errado? Bem, então talvez seja uma daquelas vezes em que terei que usar minha própria opinião, meu próprio bom senso e meu próprio gosto e adaptar a receita. Não se preocupem, vou resolver este problema. Hum, gosto de instruções que você possa seguir. Hum, não sei não. Às vezes é legal improvisar. Improvisar? Significa fazer algo com o que você tem naquele momento. Tipo assim, quando as coisas não saem como planejado, pegue o que tiver à mão e faça o que for melhor com aquilo. Eu gostei. É uma boa maneira de resolver um problema. E por falar em problemas, tem um pra você no meu jardim. Tem um minuto? Claro. Bem, estão altas mesmo. Mais até do que a embalagem disse que elas ficariam. Tem certeza de que são margaridas? Claro, é o que diz na embalagem de sementes. Será que elas estão assim porque ainda estão crescendo? Olha, não sou especialista em plantas. Mas você sabe quem é? Desculpa, Amora. Sem problema. Vamos ver. Sim, só pode ser. É milho. Milho? É impossível. Eu plantei sementes de margarida. Obrigado, Amora. De nada, Sr. Floriano Tutti Frutti. Mas tem certeza? Sim, se não tivesse me ajudado. Eu me referi, você sabe, às flores. Flores? Ah, não, 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 milho. Puxa vida. Qual é o problema? Tristeza não é o seu lema. Deve ter sido alguma coisa que eu fiz com as sementes de margarida. Muita água ou pouca água, ou muito sol, ou algo assim. Oh, Céus, você fez tudo certinho. É a melhor plantação de milho que eu já vi. Aposto que suas abóboras seriam perfeitas. Bem, bem, vamos, pessoal. Vamos voltar para a fábrica. Nossa, que engraçado. Nossa, que um milho. Caramba. Oi, Tutti Frutti. Belo milho. Já me disseram isso. Talvez seja melhor retirar e replantar em outro lugar. Antes que fique grande demais. Não podem ficar maior. São margaridas. Tem que ser. É o que diz aqui na embalagem. Bem, eu vim aqui porque recebi uma carta do autor do livro de receitas de bolinhos. Eu escrevi para ele. Escreveu? Aham. Eu disse que não consegui fazer a receita dele. Então eu improvisei. Já fiz bolinhos antes e não me lembro de ter usado tanto fermento na massa. Eu tentei usar menos e os bolinhos ficaram melhores. Então perguntei ao autor se poderia haver algum erro no livro. E o que foi que ele disse? Que ele verificou. E sim, havia um erro. A receita pedia um copo de fermento quando deveria ser uma colher de chá. Puxa, é a última coisa que eu teria imaginado. E o livro estaria errado. Tentei fazer os bolinhos de novo com a receita certa e eles ficaram maravilhosos. Ele disse que irão imprimir uma nova edição imediatamente, com o erro corrigido, e ele vai me enviar uma cópia autografada. Isso é maravilhoso, moranguinho. Então, nunca se sabe. Você pode ter feito tudo o correto, mas a embalagem estava errada. Toma, eu trouxe bolinhos pra você. Oh, obrigada, moranguinho. O prazer foi todo meu. Olha, preciso voltar. Tem mais no forno. Até mais, Amora. Não, as plantas que estou tentando descrever que estão crescendo em meu jardim neste exato momento não se parecem nada com margaridas. Certo, deixe-me ver se eu entendi. Você disse folhas longas? Folhas longas. Levemente viradas para fora, parecendo folhas de pé de milho. Exatamente como folhas de pé de milho. E disse coisas compridas que parecem espigas de milho. Não, elas são idênticas às espigas de milho. Estou olhando para uma foto de um grande pé de milho. Bem aqui na enciclopédia oficial de flores, hortaliças e... Bom, meu negócio, sou margaridas, não entendo de milho. A não ser quando faço pipoca, mas cuidado, que você é pequena. A explosão pode ser grande. Bom, mas aqui na margarida, essa jato, onde as margaridas são nosso negócio e grandes flores para pequenos jardins, é o nosso lema. Temos quase certeza de que você está cultivando provavelmente milho. Mas como isso pode ser possível se eu plantei as sementes de margarida da sua empresa? Claro, pois aí é que está o mistério. E digo mais uma coisa, isso está nos intrigando. Oh, oh, não! O mais estranho é que aqui na margarida da jato, vendemos milho ainda, mas trabalhamos para isso. Como disse? É, senhorita, estamos testando nossa pipoca jato super rechuchuda. Uau, estrondo quando estoura, parece fogo de artifício. Ao descobrir como estourá-la sem o estrondo, vamos lançar no mercado. Enquanto isso, achamos que essa é a resposta para o seu mistério. Ah, é? É, supomos que alguns de nossos milhos extra grandes podem ter adorado em alguns de nossos pacotes de margaridas, e você comprou. Oh! Oh, não! Nós lamentamos muito o ocorrido e enviaremos um ano de pacotes de sementes de margarida a jato, uma cortesia de margaridas a jato. Onde as margaridas são nosso negócio e grandes flores para pequenos jardins, é o nosso lema. Obrigada, senhor. Eu agradeço a sua ajuda. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Bom dia, pessoal. O motivo de eu ter chamado todos aqui é para ver se conseguimos pensar juntos e descobrir o que podemos fazer com isso. Já que a Amora disse que é milho de pipoca por mim, vamos estourar. Isso aí. Não é, meninas? Beleza. Vamos fazer pipoca. Ah, é? Isso mesmo. Vamos fazer a festa da pipoca. Eu acho que seria perfeito. É, meninas? É, meninas? É, meninas? Eu acho que uma festa da pipoca com este milho seria imprudência. Ou seja, não seria uma boa ideia. Sabe, a empresa de sementes não descobriu como controlar o estrondo quando ela estoura e imagino que seria muito perigoso. Puxa vida, somos muito pequenas. E esses grãos de milho são muito grandes. Ah, eu tive uma grande ideia. Podemos retirar todos os pés de milho e transferi-los para que não cresçam mais aqui. Boa ideia. Começaremos imediatamente. E é melhor levarmos para fora da cidade. Antes que amadureçam e seus grãos produzam sabe-se lá quantos mais. Bem pesado. Até onde será que teremos de levá-los? Eu diria que longe o bastante para que quando as sementes crescerem não nos ameacem de novo. Faz sentido para mim. Isso, pronto. Está decidido. Mas, Moranguinho, como vamos carregá-los? Somos tão pequenos e eles são tão grandes. Ah, é uma pena não podermos comê-los. Ah, eu tive uma ideia. Laranjinha, você tem mais corda lá na loja? Tenho sim, mas por quê? Tudo certo? Vamos levá-los daqui. E aí? Música Ei, parem! Ali, olha! Eu acho que já deve ser longe o bastante Ai, não! Hã? Morequinho! Agora! Vamos! Para onde elas foram? Eu não sei! Elas desapareceram completamente Ou seja, sumiram! Onde nós estamos? Em algum tipo de caverna Ei! O que é isso? Fumaça? Não! Isso parece... vapor! Provavelmente algum tipo de fonte termal subterrânea Ei! Estamos aqui embaixo! Ei, pessoal! Estamos aqui! Socorro! Socorro! Ai, tomara que eles nos ouçam Venham! Foi pra lá que elas rolaram Quanto tempo será que já passou? Horas Mas pelo menos com esse vapor nos aqueceremos Estou ficando com fome É... eu também Eu queria ter uma ideia de como tirar a gente dessa Ai, eu nunca li sobre nada desse tipo em nenhum dos meus livros Mas vamos dar um jeito Improvisar Nós precisamos de uma escada Pena que nós só temos uma espiga de milho Hã? Espera! O que você disse? Improvisar! Ah! É isso! É! Uma escada de espiga de milho É! O vapor da caverna está deixando muito escorregadinho Se ao menos parasse de sair vapor desse buraco Agora minha fome aumentou Como será o gosto do milho cru? Espera aí! Por que comer cru? Por que esse lugar não tem uma cozinha pra cozinhá-lo? Usamos o buraco de vapor Aquecemos o milho até ele estourar E assim poderemos comê-lo Bem pensado, moranguinho É! Útimo! Já procuramos em todos os lugares que poderiam estar É como se tivessem desaparecido no ar Isso não faz sentido Então a gente pode procurar em todos os lugares Que, tipo, não fazem sentido O quê? Como na direção oposta daqui As vimos pela última vez? Por que não? Bem, pelo menos teremos muito o que comer Dá pra fazer bastante pipoca Pipoca! É isso! Vamos estourar todo o milho E ele vai encher essa caverna E levar a gente até o topo Amor, é mesmo uma grande ideia Certo! Vamos lá! Esperem! Estão ouvindo isso? Sim! Olha! O que vocês estão fazendo aí em cima? Fazendo a festa da pipoca E vocês estão convidadas! A vida é doce Ela é boa Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você Acreditar No que eu digo Olhe em volta E verá que o dia lindo está É bom Aproveite e vá passear Pense em coisas boas Comece a cantar Veja o sol brilhar Eu sei você vai gostar Solte pipa Venha brincar Cara feia Sai pra lá A vida é linda Já vou viver cantando assim A vida é doce Ela é boa Ela é tudo o que quiser Sabe que é só você Até Ela é boa Ela é boa Olá, senhorita Laranjinha. Ah, oi, senhor Floriano. Muito obrigada por me dar esse pula-pula. Foi muita gentileza do senhor. Olha o que eu posso fazer agora. Ajuda na arrumação, mas não fica tonta, não. Ah, não, é legal. E eu adorei esse pulômetro embutido. Joaneta, chegou alguma encomenda lá nos correios para o senhor Floriano Tutti Frutti? Com certeza é um desses... Ah, cuidado! Ah, aqui está. Bom, será que é o material de turismo que o senhor está esperando? Ah, bom, veja bem. Deve estar tão empolgado. Finalmente vai sair de férias. Bem, na verdade, eu não vou mais. Não vai mais? Bem, eu decidi que era mais importante comprar essas sementes especiais. Então, não posso tirar férias agora. Essas novas árvores frutíferas serão maravilhosas para a fábrica. E para todos na cidade Tutti Frutti. Ah, mas senhor Floriano, o senhor desistiu das férias ano passado para cuidar das minhas pedúnias doentes. E no ano anterior para ajudar a fazer a colheita das frutas. Bem, quem sabe no ano que vem... Bem, melhor eu colocar essas sementes em vasos. Espera, não quer ver a nova edição de O Viajante do Mundo em miniatura? Ou é que eu prefiro olhar quando estiver próximo de tirar as férias. Trabalha tanto esse Floriano. Não é bom para um Tutti Frutti. Ah, oi, Laranjinha. Acabei de ver o senhor Floriano e ele não parecia... Estar muito feliz. Fantástico! Bom, não exatamente, parecia mais... Hum, triste. Ah, não, quero dizer... Olha, a revista está lançando um concurso. Quem conseguir quebrar o mini recorde mundial vai ganhar as férias dos seus sonhos. É isso que vai animar o senhor Floriano. Umas férias! E eu tive uma ideia de como conseguir para ele. É uma ideia muito boa, Laranjinha. Muito boa? É excelente. O senhor Floriano realmente merece umas férias. Mas quebrar um recorde mundial para isso? O que podemos fazer que valha um recorde mundial? Bem, no que nós somos boas? Você cozinha bem. A frambuesa é uma estilista excelente. E ameixinha, você é uma talentosa dançarina. Obrigada. Somos boas em várias coisas. Então qual de nós deve tentar quebrar um recorde? Bom, essa é minha outra ideia. Se todas tentarmos quebrar um recorde, cada uma fazendo uma coisa diferente, teremos mais chances de alguém vencer o concurso. Vamos nessa! Laranjinha, você está no comando. Ah, tá bom. Ai, ainda não está alto o bastante. O mini recorde mundial é um suflê duas vezes mais alto do que esse. Bem, tem que continuar tentando. Shhh, não contem. Olá, tudo bem, senhor Caralonga? Oi, senhor Floriano. Bom dia, senhorita Moranguinho. Bom dia. Algo especial hoje? Sim, é claro. Meu suflê é de morango. Oh, parece delicioso. Vou querer também. Eu já trago. Como eu dizia, senhor Floriano, estou lendo uma fascinante história sobre doenças estranhas, molestias bizarras que qualquer um pode pegar. Oh, minha noza! Então são muito contagiosas essas coisas que podemos pegar. Ou muito contagiosas invadem seu corpo sem avisar. Estou com um capítulo sobre uma doença chamada birotitipatetoide. Ela faz as pessoas fazerem coisas estranhas e engraçadas. Coisas que elas nunca fizeram antes e que não fazem sentido. Bom apetite. Hum, maravilha. Oh, obrigado. Amora, será que posso ajudar em alguma coisa antes de sair para almoçar? Não, isso é tudo, Bosley Traça. Obrigada. Então, até depois do almoço. Até mais, Bosley. Alô, é da revista Viajante do Mundo em Miniatura? Eu estou ligando a respeito do concurso para as férias grátis. Bom, eu só queria avisar a vocês que existem importantes mini-recordes prestes a serem quebrados aqui na cidade Tutti Frutti. Mas... mas... Quantos? Talvez uns... Seis recordes. Ah, eu não sei quais são. Só sei que são importantes. Muito importantes. Vão enviar um jurado oficial do concurso? Na sexta? É perfeito. Muito obrigada mesmo. Adeus. Está tudo resolvido. Resolvido? Mas, Laranjinha, não sei se estamos preparadas. Preparadas? Eu estou empilhando latas na minha loja há não sei quanto tempo. Eu sou especialista e esse jurado vai ver uma pilha de latas como ele nunca viu na vida. Ah, tá legal. Mas... Mas o quê? Lembra? Você está no comando. E o que nós fazemos? Ah, acho que eu me precipitei um pouco. Me desculpe. Ah, tá legal. Eu vou cuidar para que todas tenham escolhido alguma coisa para quebrar o recorde. Boa ideia. O que você vai fazer? Talvez se eu ajudar você a pensar em algo, isso me ajude a pensar em algo também. Opa. Acho que não vai ficar mais alto. Não posso empilhar lá fora. Vão sujar. Já sei. Como andam as coisas, framboesa? Bem, eu estou tentando fazer o maior vestido já feito. Ah, eu tentei fazer o menor vestido já feito, mas não consegui enxergar para fazer as costuras. Está muito lindo. Continue. O jurado do concurso chega à sexta. Ah, o quê? Está indo bem. Desculpe, Limão. Eu não queria assustar você. Ah, tudo bem. Eu não ia quebrar recorde nenhum mesmo. Ai, já tentei de tudo o que pode pensar até pintar unhas mais rápido do que qualquer um até hoje. Uh, e qual foi o resultado? Bom, pense rápido. Você tem até depois de amanhã. É quando os jurados vão chegar. Tarto Lobo. Por que shape? O quê? O recorde de ler coisas de cabeça para baixo está seguro. Eu não consigo ficar nesta posição por muito tempo. Eu lamento. Está tudo bem. Se divertindo? Experimenta dançar enquanto planta bananeira. Ah, me mostra. Ai, acho que não consigo. Estou treinando isso há horas. Mas, tudo bem. Por você. Isso é inacreditável. Eu estou enjoada. Ah, enjoada? Ah, não. Vezes muitas montanhas calar tentaram eles. Tesouro ou achar poderiam eles. Topo ao chegar conseguissem si. Essa vez foi mais lenta do que a outra. Não sei se quebrar o recorde por ler de trás para frente é o meu talento. Ah, vamos. Podemos ser pequenas. Mas eu sei que podemos fazer grandes coisas. Está bem. Vezes muitas montanhas calar tentaram eles. Tesouro ou achar poderiam eles. Topo ao chegar conseguissem si. Vezes muitas montanhas calar tentaram eles. Tesouro ou achar poderiam eles. Topo ao chegar conseguissem si. Oh, céus. O que foi? Ah, meu cabelo. Eu estou tendo problema com as tintas. E eu posso ajudar em alguma coisa, senhor Floriano? Eu ando preocupado com a... Ai, ameixa acerta. Ameixinha. Com o que estaria preocupado? É, bem. Ela... Veja bem, senhorita Limão. Você não acha que ela anda meio estranha ultimamente? Não. Oh, mas... Ah, eu já sei. É que ela gosta muito de exercícios. Oh. Bem, se você está dizendo... Gostaria de um escaldapés de sal grosso? Oh, não. Obrigado. Acho melhor eu ir plantar essa mudinha na terra. Bem, até logo. Ou melhor, amanhã. Ou melhor, tchau, tchau. Escaldapés, essa foi boa, irmão. Nada que eu tento parece bom o bastante para quebrar um recorde, é claro. Sem contar que o senhor Floriano está ficando desconfiado. O que não aconteceria se você não ficasse treinando para quebrar um recorde em plena luz do dia? Onde mais posso treinar? Meu estúdio é muito pequeno. Meninas, por favor, sem discussões. Quem disse isso? Foi ela. Por que temos que nos reunir assim, afinal? Porque o senhor Floriano está lá fora hoje checando seus jasmins que florescem à noite. Eu acho o meu vestido grande uma tolice. O jurado vai ver de mim. Gente, gente. Cadê o pensamento positivo? A laranjinha é a única com pensamento positivo aqui. Pensamento e empilhamento positivo, né? Isso é bom, porque... Sabe que a pessoa no comando deve ter pensamento positivo. Estar no comando é mais difícil do que eu pensava. Vamos lá, meninas. Precisam pensar em alguma coisa, mas não por mim. Lembrem-se, isso é para o senhor Floriano. Ei! Peraí, laranjinha, sua pilha de latas. Isso me deu uma ideia. Mas qual? Talvez a gente precise trocar ideias em vez de pensarmos sozinhas. Talvez em vez de cozinhar coisas, eu possa empilhar várias frutas. A maior torre de frutas do mundo pequenino. É! E depois que você vencer, nós podemos comer. Quer saber, moranguinho? A sua ideia de fazer o suflê mais alto e fofo me deu uma ideia também. Eu posso tentar o penteado mais alto e fofo. Nossa, será incrível. Mas e quanto a mim? Eu estou ficando sem material para o grande vestido que eu estou costurando. É isso! Que tal vestido com mais pontos de costura? Afinal, você já fez um montão de costuras nesse vestido enorme e ninguém costura mais rápido do que você. Oh, isso! Obrigada, mora. Eu vou fazer isso. E sabe de uma coisa? Ninguém sabe ler mais rápido do que você. Por que não vendo recorde de leitura super rápida em vez de trás para frente e de cabeça para baixo? Enfim. Não acredito que eu não pensei nisso antes. Obrigada, frumboesa. Viram, meninas? Eu sabia que conseguiríamos se ajudássemos umas às outras. E quanto a você, ameixinha? Ah, eu não sei. Que tal as piruetas? Ah, o máximo de piruetas seguidas! Ei! É! Meninas, conseguimos! Todos os problemas acabaram. Dando pulos para trás, é? É, sim. A senhorita Laranjinha tem levado suas mercadorias para empilhar do lado de fora. Um caso clássico de birutite patetóide. Ainda bem que o senhor chamou minha atenção para isso. Não há tempo a perder. Oh, céus! Mas o senhor tem certeza que precisamos chamar o médico? Absoluta. Muito bem. Hora de assumir o comando. Hoje é o dia. Pronta? Puxa! Você está parecendo o maior suflê do mundo! Está tão bom assim? Não. Está ótimo! A jurada do concurso! Puxa vida! Olá, Laranjinha. Ah! Oi, voz letraça. Ah, você está na correria? No pula-pula? Bom, sim. Bom, então não vou prendê-la. Até mais! Uma coruja sábia vivia num carvalho. Quanto mais ela via, menos falava. Quanto menos falava, mais ouvia. Por que não somos como essa ave tão sábia? Uma coruja sábia vivia num carvalho. Quanto mais ela via, menos falava. Quanto menos falava, mais ouvia. Por que não somos como essa ave tão sábia? Não é rápido o bastante para o recorde mundial. Mais rápido! Mais rápido! A jurada está vindo para cá. Uma coruja sábia vivia num carvalho. Quanto mais ela via, menos falava. Foi muita gentileza ter vindo, doutora Lelé. Primeiro foi a senhorita Mechinha, mas depois parece ter espalhado. Oh, céus. Particularmente, eu nunca vi nada semelhante. Melhor avisar a princesa Tutti Frutti. Não sabemos a velocidade com que vai se propagar. Oh, trágico, muito triste. O que pode ser feito? Melhor eu ver as outras pacientes. A jurada está na esquina. Continue a sofando. Senhorita Limão, está em casa? Já estou indo. Ah, não. Esperem. Eu tenho certeza que posso deixar tão fofo quanto antes. Mais fofo ainda. Senhorita Limão, ela ainda tem outras meninas para visitar. Tem razão. Não seria justo. Nunca vi nada semelhante. Oi! Então, o que acha? Acho melhor parar, senhorita Mechinha. Oh, não. Eu fico muito tonta. Tonteira. Mas espere só a bebeira para o Boeza. Estamos indo para lá. Ora, ora. É melhor não se esgotar tanto, minha cara. Oh, não. Quer dizer que já deu para saber. Não tem pontos suficientes? Opa. Tenho certeza que vai ficar impressionada com o que a Moranguinho está fazendo. Sim. Estou certa que sim. Receio que isso esteja além dos conhecimentos médicos. É pior do que havia descrito, não é? Eu vou convocar outros médicos. Não se sabe a velocidade com que isso se propaga. Protejam-se! Tarde demais. Você não conseguiu checar as medidas. Eu vou checar a sua temperatura. Eu nunca vi nada tão grave em todos os meus anos como médica. Médica! Doutora Kukalelé. Agora, mostre a língua e diga... Ah! E me diga... Por que começou a empilhar frutas? Para quebrar um recorde mundial para ganharmos o concurso. Ela acredita mesmo estar num concurso. Mas nós estamos num concurso. Todas nós. Não é a jurada? Sou a médica. O Sr. Karalonga me chamou aqui para ajudá-las por causa da doença. Mas não estamos doentes. Ora, meninas, não podem negar o comportamento estranho pulando e girando. E empilhando latas e plantando bananeira. Estávamos tentando ajudar a Laranjinha a ganhar umas férias para o Sr. Umas férias? Para mim? Se quebrarmos um mini recorde mundial, ganharemos uma viagem de férias da revista de turismo. E nós queríamos dar para o Sr. Oh, puxa vida. É a coisa mais maravilhosa. Eu não acredito. Mas nós falhamos. Não acho que falhamos. Laranjinha, você assumiu o comando e nos inspirou a fazer muito melhor. Mais alto, maior, mais rápido do que imaginamos poder fazer. Ainda que nenhuma de nós tenha quebrado um recorde. Ah, mas uma de vocês quebrou um recorde mundial. Nós quebramos? Como sabe? Porque eu sou o jurado do concurso da revista. Você? Bosley Traça? Sim. Eles têm representantes em toda a parte. Puxa, é difícil acompanhar vocês, hein? Minha pilha de latas! Foi assim que quebramos o recorde? Não, seus saltos de pula-pula. Eu fiquei contando desde que a vi pulando hoje cedo. E olha só, seu pulômetro confirma isso. Você deu dez pulos consecutivos a mais do que o antigo recordista. Meus parabéns, Sr. Floriano. As meninas ganharam para o Sr. as férias dos sonhos para qualquer lugar deste mundo enorme. Eu não sei o que dizer. Estou tão aliviado que elas não tenham biruto. Como é mesmo? Biruto de patetóide. Está tudo registrado no meu livro de medicina. Biru o quê? Sr. Karalonga, isso não é um livro médico. É um livro de piadas. Ah, é? É. É só um livro cômico, cheio de invenções bobas. Minha nossa, eu sinto muito. Eu acho que... Eu virei piada. Não se preocupe, Sr. Karalonga. Tudo deu certo. Bem, agora que minha torre de frutas está no chão, quem está a fim de ir para o café comemorar as férias do Sr. Floriano Tutti Frutti com porções grátis de... Suflê de morango! É! 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 É!